Bom dia a todos e a todas, espero que enquanto a gente vai falando as pessoas vão se achegando conforme a gente vai começando esse evento hoje, em especial hoje dia 26 de junho, dia internacional de apoio às vítimas de tortura e nós estamos organizando esse evento justamente para não só lembrar sobre necessidade em relação às vítimas de tortura mas também todas as dificuldades que enfrentamos para combater essa tortura que continua a acontecer e continua a estar presente no dia a dia principalmente das pessoas privadas de liberdade, sonalizadas em qualquer outro segmento para isso então a gente construiu essa mesa, essa mesa de abertura que é também uma mesa temática para discutir a tortura dentro de diversos aspectos tanto do aspecto probatório quanto do aspecto histórico, também no aspecto mais experiencial nós de alguma forma trazemos diversos temas, com certeza não conseguimos cobrir todos os temas porque é muito complexo discutir a tortura, é muito complexo entender por onde ela acontece é muito complexo nós também combatemos e prevenimos e é por isso que é preciso que cada vez mais nós tenhamos espaços de discussão e que tenhamos também de alguma maneira a possibilidade de trazer mais pessoas para essa discussão nós precisamos que mais pessoas elas estejam engajadas e comprometidas com a prevenção e com o combate à tortura e nós estamos nesse esforço sem mais delongas, vou convidar então aqui à mesa doutor Taiguara Líbano, professor da Universidade Federal Fluminense pode se assentar por gentileza doutor Tales Traiger defensor público da União convido o Daniel Dias cofundador do Tudumam Matula convido também Vitória Agrabois do grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro mas ela é uma pessoa tão significativa nós não combinamos uma ordem mas eu acho que pode ser a ordem que foi colocada na programação tudo bem Taiguara, sendo o Taiguara o primeiro então a gente começa com a fala do Taiguara e aí conforme a mesa a gente vai o evento vai seguindo a gente vai enfim, continuando com o evento tá bom? bom dia a todas tá legal? tá funcionando? tá, 15, obrigado bom dia a todas e todos sempre um prazer, uma honra imensa dialogar com o comitê e com o mecanismo porque todos sabem, né? eu tive uma trajetória de bons anos como integrantes do mecanismo e isso foi pra mim absolutamente enriquecedor do ponto de vista humano do ponto de vista político então é sempre uma honra estar aqui com vocês buscando fortalecer essa luta a minha gratidão por por esse pertencimento ao mecanismo é uma coisa realmente inesquecível pra mim é uma alegria estar na mesa aqui com os companheiros e o tema que me traz aqui são retrocessos legislativos no âmbito federal em matéria criminal tema que tá, digamos assim bastante em voga a atualidade é nítida basta ver as notícias de ontem dos episódios mais recentes como o PL absurdo que trata da alteração do código penal sobre o crime de estupro então algumas reflexões pra gente aqui sobre esses temas tá começamos então Lucas, por favor com esse pequeno gráfico aqui atrás sobre o crescimento da população prisional no Brasil tá aqui começando no ano de 1990 e como vocês podem perceber há um crescimento expressivo né algo em torno de 7 a 10% ao ano é e não há uma inflexão não há uma redução em momento algum isso revela um quadro que a gente chama de encarceramento em massa né não há outra forma de compreender isso se não um encarceramento seletivo em massa sobretudo contra pessoas na sua maioria jovens negros e oriundos de favelas e periferias em geral também respondendo por crimes patrimoniais e pelo tráfico furto roubo tráfico receptação que levam ao encarceramento de dois terços desse imenso contingente de presos no Brasil então como vocês podem ver aqui no gráfico o último ano que consta ali é 2022 que teria sido o ápice da população prisional no Brasil atingindo a marca ali de 910 mil presos tá o que ocorre há um fato novo que me parece que deve ser estudado com profundidade eu particularmente não tenho respostas para esse fato que é uma redução da população prisional de 22 para cá André deve estar atento a isso hoje nós temos no Brasil cerca de 860 mil presos 850 mil presos hoje houve uma redução eu acho que inédita de um ano para o outro além disso o número de pessoas em prisão domiciliar também cresceu quer dizer pessoas hoje em unidades prisionais são 650 mil no Brasil e 200 mil em prisão domiciliar o que traz alguns questionamentos qual foi a razão para isso é algo que eu quero estudar inclusive porque certamente a motivação não é a mudança de um projeto político criminal em curso no Brasil não é isso que motiva essa ligeira não ligeira mas mediana redução da população prisional então eu tenho um palpite creio que o surgimento do acordo de não persecução penal pode ter tido algum impacto inicial na redução da população prisional há outro aspecto também que é o fato de que os estados brasileiros têm aplicado o judiciário tem aplicado em mais larga escala a prisão domiciliar para o regime aberto então as pessoas presas em regime aberto estão na maioria em prisão domiciliar com ou sem monitoramento eletrônico então são questões que ficam mas o fato é que há um ineditismo que é a redução da população prisional eu tenho a tendência de interpretar isso não de forma otimista porque o quadro o quadro não é positivo como o noticiário recente revela o quadro não é positivo as alterações legislativas são recrudecedoras o grande encarceramento permanece um programa suprapartidário pouco muda com a eleição de um presidente ou outro em relação ao tamanho da população prisional cá entre nós essa é a realidade lamentavelmente portanto o que poderia explicar isso eu gostaria que não fosse mas tendo a crer que vamos pensar comigo pensem comigo de forma analógica sobre o fenômeno de uma tsunami o que acontece quando uma onda vem o mar recua um pouco e depois a onda avança mas o mar recua um pouco e eu creio que pode ser isso que está ocorrendo em relação à população prisional porque repito o advento do acordo de não perseguição penal muitas pessoas que respondiam sobretudo pelo crime de furto serão beneficiadas pela primeira vez pelo acordo de não perseguição só que o acordo só pode ser ofertado para a pessoa que celebra a cada cinco anos então quem recebeu o primeiro acordo não receberá o próximo quem estava preso por furto e celebrou um acordo obteve a liberdade extinguiu a punibilidade e pelas mazelas econômicas e sociais que estão acometidos possivelmente irão reincidir e não haverá o acordo de não perseguição penal então creio que isto pode ocorrer e aí peço para o Lucas passar para o próximo slide por gentileza que tem aqui um comparativo entre as maiores populações prisionais do mundo isso iniciando lá no ano de 95 até 2022 então como vocês podem observar na linha verde está os Estados Unidos que permanece a maior população prisional do mundo com 2 milhões e 200 mil presos mas como vocês podem observar houve uma redução ainda que pequena a partir do ano 2009 para frente nos Estados Unidos um fato também que chama a atenção em segundo lugar a China essa linha rosa que está ali hoje hoje não em 22 com 1 milhão 690 mil presos é difícil até comparar porque a China é um país com uma população de mais de um bilhão e meio de habitantes então o Brasil tem 200 milhões é difícil comparar em terceiro lugar está o Brasil perdão em terceiro lugar aquela linha verde ali é a Rússia é a Rússia e vem tendo uma redução da população prisional expressiva desde o ano de está difícil ver aqui 98 se não me engano onde naquele momento a Rússia tinha um milhão de presos e atualmente a Rússia não tem nem 500 mil presos qual é a explicação para isso não sei realmente mas certamente não é a guerra da Ucrânia porque esse fato é bem anterior inclusive aqui esse dado é de 2022 quer dizer a guerra começou se não me engano em 23 então aqui nós temos alguma política criminal implementada na Rússia que tem reduzido expressivamente a população prisional e a Rússia não é a Suécia a Rússia não é a Suíça não é a Holanda alguma coisa está sendo feita lá com um país que do ponto de vista orçamentário tem limitações assim como o nosso então se a Rússia pode certamente também o Brasil pode aqui na linha amarela está o Brasil e como vocês podem perceber chama a atenção o fato de que o Brasil passou a Rússia alguns anos atrás se torna a terceira maior população prisional do mundo e com um crescimento muito exponencial há esse fato que como acabei de comentar uma redução recente dessa população prisional pode passar para a gente aí por favor Lucas e agora já entrando mais objetivamente sobre a produção legislativa no âmbito criminal simbólico falar sobre isso estamos aqui numa casa legislativa estamos aqui na Lerja que naturalmente não tem competência para legislar de forma primária em matéria penal e processual penal pode apenas no âmbito estadual regulamentar leis federais e cabe ao Parlamento Federal Câmara de Deputados e Senado legislar nessa matéria e aqui eu trago um contraponto sobre dois paradigmas que deveriam orientar dois paradigmas distintos antagônicos sobre a produção legislativa no âmbito criminal o primeiro é o paradigma da racionalidade no paradigma da racionalidade o direito penal é compreendido como uma ciência que tem regras próprias que tem princípios próprios que devem ser observados e respeitados no paradigma da racionalidade quando você vai discutir no parlamento a criação de uma lei penal você deve convidar especialistas você deve atentar para o que a doutrina afirma sobre aquela matéria você deve trazer elementos sobre o direito comparado como os outros países lidam com esse tema você deve com isso observar os princípios penais e as garantias penais então esse paradigma da racionalidade está compreendido dentro daquilo que o professor italiano Luigi Ferraioli que é o criador do garantismo penal ele vai chamar isso de direito penal mínimo quer dizer o direito penal mínimo é aquele direito penal compatível com o modelo de um estado democrático de direito onde impera a razoabilidade o equilíbrio e portanto a produção legislativa não pode estar dominada pelas paixões mas por um debate técnico portanto também é necessário é fundamental que sejam realizadas pesquisas para verificar os impactos das leis penais coisa que infelizmente não vemos no Brasil o modelo antagônico que está aqui ao lado o modelo do obscurantismo que como eu disse antagônico ao modelo da racionalidade aqui não há qualquer preocupação de compreender o direito penal como uma ciência aqui compreende-se que o legislador teria absoluta independência para deliberar para apresentar um projeto ainda que despreze conceitos princípios básicos do direito penal ainda que essa proposição seja uma coisa absolutamente atécnica violando direitos e garantias processuais penais e não há qualquer preocupação em realizar estudos que busquem apontar as consequências dessa lei penal que se pretende aprovar nada disso é feito apenas é um objeto de populismo penal e aí vamos passar para o próximo slide por gentileza aqui então nesse slide o busco ficou um pouco difícil porque acho que o contraste da cor não está favorecendo a leitura de vocês dá para ler? dá para ler? bom, vou ler para vocês aqui começando o primeiro seria aqui mídia e produção de subjetividades punitivas quer dizer não preciso dizer que os meios de comunicação ao se dedicar ao tema da questão criminal de forma absolutamente sensacionalista produzem na sociedade subjetividades de medo sentimento de insegurança medo e o que gera um ambiente que a professora Vera Malaguti afirma que é a chamada adesão subjetiva à barbárie então você está dominado pelo medo pela sensação de insegurança você acaba aceitando a barbárie como saída a barbárie como solução aí passamos abaixo aqui a sociedade civil então dominada por essa adesão subjetiva à barbárie ela produz um senso comum político criminal é algo estarrecedor quer dizer se alguém me pergunta sobre cirurgia cardíaca eu não sei nada não vou dizer nada sobre isso agora se você pega um táxi ou um Uber são todos bolsonaristas e já sabem qual é o receituário para resolver a questão criminal é muito simples vai dizer o taxista ou o Uberista basta aumentar as penas basta construir presídio agora onde ele leu isso qual o livro que ele leu nenhum ele viu o Datena ele viu aqueles programas televisivos eu não vejo também nem sei citar mas tem os Dateninhas são muitos geralmente à tarde estão lá falando então é isso gera-se esse senso comum político criminal e ali embaixo a classe política a classe política percebendo este ambiente percebendo como é possível dizer que um percentual expressivo da população brasileira é dominado por este sentimento a classe política joga com isso de forma oportunista e aí no fenômeno que a gente chama de populismo penal o que em geral quer a classe política permanecer no poder e aí como? tendo votos como é que eu tenho votos? apresentando para esse eleitorado que está sujeito a sensação de medo e insegurança projetos de lei que podem assegurar a ele uma expectativa de resolução dos problemas aí passando adiante isso impacta na produção legislativa do parlamento o que que se produz? é uma enxurrada de projetos de lei que buscam esse receituário do direito penal máximo ampliar penas criar crimes para a alegria dos cursos preparatórios para concurso não é André? porque vão vender novos vadimecos novos cursos sempre tem um crime novo ali e tal mas então a produção legislativa gira em torno disso uma hipertrofia de projetos de lei que buscam criar crimes aumentar penas endurecer a execução penal e o impacto disso o resultado lá em cima está o resultado é uma política criminal ineficaz é curioso porque o que se afirma é se tivermos uma política criminal repressivista haverá resultados mas temos essa política criminal repressivista há 30 anos e os resultados não aparecem quer dizer por quê? porque esta política é ineficaz é o que se chama de direito penal simbólico apenas dialoga-se com a expectativa das pessoas não se busca resolver problemas busca-se jogar para a plateia essa é a verdade e aí pode passar para nós Lucas eu fiz aqui um levantamento sobre alguns projetos naturalmente que pelo tempo curto não vou me aprofundar neles apenas citar e é de conhecimento geral de todos vocês aqui o primeiro esse mais antigo mas tramita lá no congresso há muito tempo a este movimento que é o que? a busca da privatização do sistema prisional brasileiro é um PLS de 2011 1513 de 2011 de autoria do senador Vicentinho Alves do PL curioso como muitos parlamentares do PL que é o partido liberal tem uma vocação extremamente interventora quando o tema é a questão criminal o que me parece até contraditório com o pensamento liberal o pensamento liberal que é um Estado não interventor um Estado mínimo mas coerência talvez não seja o forte desses parlamentares porque querem um Estado liberal na economia e absolutamente interventor no âmbito criminal o próximo ali de 2019 foi aprovado o pacote anticrime lei 13.964 de 2019 o famigerado pacote anticrime que na verdade nasce do Ministério da Justiça à época o Ministério que estava à frente era Sérgio Moro atualmente senador e este projeto aprovado trouxe uma alteração terrível na legislação penal no Código Penal aumentando a pena máxima de 30 anos para 40 anos o que sabemos que em algumas hipóteses no plano concreto significa uma pena de morte a verdade é essa quem vive 40 anos nas masmorras brasileiras quem sobrevive a quatro décadas nessas condições desumanas e degradantes alguém fez algum estudo sobre isso para poder apresentar esse projeto de lei não alguém fez estudo sobre o percentual de presos que falece no sistema quando completa-se 30 anos de pena cumprida alguém estudou isso não não há qualquer análise consequencialista quando se apresenta esses projetos e o pacote anticrime também aprovou o acordo de não perseguição penal que como já já disse traz a possibilidade de um acordo entre o Ministério Público e o acusado que possibilita uma medida portanto despenalizadora o cara vai para casa e tal isto por um lado pode nos tocar e perceber poxa isso desencarcera isso é bacana por outro lado isto significa uma ampliação dos tentáculos do sistema penal de forma que agora ou o cara está preso ou o cara celebrou um acordo ou o cara está em prisão domiciliar os tentáculos do sistema penal estão se expandindo cada vez mais o próximo aqui há um PL de 2019 também que me parece que revela que aqueles que votaram no pacote anticrime queriam coisa pior ainda esse PL pretendia ampliar a pena máxima para 50 anos uma coisa estarrecedora só não propõe a pena de morte ou a perpétua porque a Constituição veda o que o proponente queria era isso proponente ali no caso também curiosamente do Partido Liberal o próximo agora aqui projeto de lei 4.266 de 2023 que busca ampliar a pena do crime de feminicídio sabemos o crime de feminicídio é um crime terrível é um crime bárbaro mas a pena que se pretende aqui é subir a pena de 12 a 30 para 20 a 40 anos quer dizer então nessa perspectiva de um aumento draconiano da pena o próximo aqui é curiosamente o tema do dia de hoje na capa dos jornais a PEC 45 de 2023 se eu for ler aqui a vocês quem são os proponentes eu vou tomar 10 minutos de vocês porque são muitos são muitos senadores proponentes dessa aberração vou citar apenas alguns e vou encerrar para não gerar maior transtorno a vocês Flávio Bolsonaro o Damaris Hamilton Mourão mas não só aqueles mais vinculados a um pensamento da direita ou da extrema direita também muitos parlamentares do centro como o presidente do senado Rodrigo Pacheco e muitos senadores também de partidos compreendidos no campo em tese progressista dois senadores do PSB a propósito proponentes disso do que? da PEC que busca a criminalização do porte de drogas seja em qualquer quantidade for busca a criminalização na contramão da decisão do Supremo de ontem quer dizer aí nesse choque de poderes aí é o populismo penal mais rasteiro querendo jogar para a plateia jogar a população contra o Supremo Tribunal Fideliz Gerando algum tipo de sublevação dialogando com moralismo barato ao passo que sabemos que o melhor caminho para lidar com essa questão é compreender a questão das drogas como um problema de saúde pública pode passar Lucas aqui mais alguns eu vou ser bem breve porque realmente o tempo já se esgotou eu sei peço desculpas aqui o PL que cria o crime de bullying chama atenção pela falta absoluta de técnica cria o crime de bullying com a pena de multa e a pena do cyberbullying é de 2 a 4 anos quer dizer revela o legislador não tem nenhum compromisso com a técnica zero o cara não estuda o cara não chama um especialista produz qualquer coisa mas será que é possível isso num país com 200 milhões de habitantes o parlamento faz qualquer coisa despreza a ciência do direito penal é uma coisa realmente assim absurda para além disso a lei que alterou as saídas temporárias a lei das saídinhas que passou a exigir agora o exame criminológico para a progressão de regime o que sabemos vai tornar muito mais morosa a progressão de regime o que vai impactar portanto no crescimento da população prisional porque o tempo que o cara leva para ir para casa vai aumentar abaixo temos ali um PL que tramita agora também que trata das saídinhas que busca a ampliação da pena dos crimes praticados durante saída temporada ou livramento condicional aumentar reprimenda se o crime for praticado nesse contexto o sujeito está preso recebe saída temporária ou livramento e em liberdade pratica o novo crime a pena será aumentada abaixo um outro PL desse ano de 2024 que busca estabelecer a obrigação do trabalho e da reparação do dano causado pelo preso para que ele possa progredir de regime então se o preso não reparar o dano ou não trabalhar isso chega a ser teratológico a questão do trabalho porque todo preso quer trabalhar não tem trabalho a verdade é essa o parlamentar que propõe isso não sabe nada nunca entrou num presídio nunca conversou com um preso e propõe isso de forma absolutamente irresponsável só joga para a plateia o último aqui o projeto que trata da alteração do crime de aborto no código penal de todas as aberrações talvez a maior de todas uma coisa realmente medieval o inacreditável busca-se aí a pena do aborto após a 22ª semana equiparar esta pena à pena do homicídio simples e busca também criminalizar o aborto mesmo na gestação decorrente de estupro caso a interrupção da gravidez seja feita após a 22ª semana faltam palavras eu não vou nem comentar vocês têm essa opinião formada sobre é algo realmente inacreditável e viola absolutamente todos os princípios penais imagináveis pode passar Lucas e já vou encerrando dito isso a gente percebe ali uma quantidade enorme de projetos de lei que partem daquele paradigma do obscurantismo nenhum zelo nenhuma preocupação técnica científica nesta produção legislativa e aí eu chamo a atenção para um trabalho muito bacana feito pelo querido amigo Salo de Carvalho professor do UFRJ advogado também é um grande parceiro nosso o Salo de Carvalho escreveu um artigo muito bacana no ano de 2008 onde ele fazia um convite para uma lei de responsabilidade política ou criminal porque os parlamentares muitas vezes adoram apegar-se a lei de responsabilidade fiscal eu não posso investir na educação na saúde porque não tem dinheiro eu tenho que ser responsável é o que dizem eles então responsável como? deixando o povo sem merenda na creche o limite da reserva do orçamento que levou até a PEC do fim do mundo muito bem agora qual é a preocupação também consequencialista técnica quando se trata de leis penais nenhuma então o Salo de Carvalho propôs isso que nós tivéssemos um projeto de lei uma lei que obriga que o parlamento sempre que for propor uma lei penal ou processual penal faça um estudo técnico obrigar chamar os especialistas obrigar a realização de um estudo técnico sobre os impactos e pode passar esse artigo repito é de 2008 e depois virou um projeto de lei um projeto de lei pode passar por favor Lucas projeto de lei 4.373 2016 proposto por alguns parlamentares do campo progressista o Adi Damus Chico Alencar e também o Paulo Teixeira de São Paulo que tem esse caráter quer dizer obrigar o parlamento quando for legislar em matéria penal processual penal a realizar estudos técnicos agora pergunta-se foi aprovado o PL? não foi aprovado não foi aprovado então eu peço aí o Lucas para passar mais um e aí encerro aqui com vocês deixando a reflexão para todos a pergunta como fazer cessar esse encarceramento em massa que temos no Brasil como superar essa barbárie que estamos observando no Brasil é o nosso desafio então agradeço a todos aí muito obrigado já adiantando a mesa vou passar a palavra para o doutor Tales defensoria pública da União para tentar responder essa pergunta que o Targara fez não não sei mas enfim deixo a liberdade para fazer a fala doutor Tales eu quero dizer bom dia a todos e todas agradecer aqui muito o convite sempre um prazer estar aqui enfim acho que é sempre importante por mais dificuldade que tenhamos Targara em alguma medida talvez esses números reflitam um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo todos nós em tentar reduzir essa essa camada de violência institucional tão severa e tão arraigada no nosso país que é manter tanta gente presa proporcionalmente nossos números são aterradores tanto no exemplo da Rússia quanto da China e até com relação aos números dos Estados Unidos então assim talvez proporcionalmente a nossa população tenha sido muito mais próxima da maior do mundo do que a gente acha mas eu queria começar a minha explanação eu estava estou aqui eu estou de férias na verdade mas não poderia recusar o convite aqui e aí quando a Vitória como a pessoa mais madura aqui da nossa mesa me encaminhou me encaminhou o microfone eu estava na esperança de ser o último a falar mas quando a Vitória me encaminhou o microfone eu vi que a vítima agora era eu mas eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da nossa experiência com o protocolo de Istambul com o protocolo de Istambul o tema justamente enfim me foi passado era com relação a questão probatória do crime de tortura enfim o que a gente tem na verdade em mãos é o protocolo e assim a gente tem uma carência muito grande de obras enfim até de manifestos com relação a própria existência a própria natureza jurídica do protocolo e isso causa uma dificuldade tremenda eu acho que a gente tem um problema talvez seja até preliminar a isso nós somos um país de dimensão continental e a gente muito pouco lida com questões de direito internacional menos ainda com direitos humanos nessa seara direito internacional dos direitos humanos então os nossos juízes tem uma dificuldade muito grande em reconhecer que o direito não está aqui circunscrito ao que esse pessoal que o Taiguara apontou aqui inclusive fez uma grandes nominatas aqui produz de material legislativo então a gente tem um desafio ainda maior que é expandir esse conceito do que é o direito para o judiciário em geral para os juízes então a gente vai ver assim que o direito não é só aquilo que está legislado o direito não é só aquilo que está posto nas leis internas mas existe um direito internacional de direitos humanos que o Brasil como integrante da sociedade internacional da comunidade internacional ele se obriga a cumprir o protocolo de Istambul é o que a gente chama de um mecanismo de soft law não é um tratado mas ele foi estabelecido pelo alto comissariado para os direitos humanos das nações unidas e aquilo ali é a fala dos especialistas aqueles especialistas que o Taiguara estava falando eles montaram na verdade algo que vai além do direito uma interpretação de como se provar na verdade que houve o crime de tortura através de exames médicos exames psiquiátricos e por aí afora então quando a gente teve um caso aqui na justiça militar aqui do Rio de Janeiro a gente conseguiu em parceria muito em parceria principalmente a Defensoria Pública do Estado conseguiu montar um sistema para que essas pessoas fossem atendidas por especialistas e foi elaborado um laudo que apontou muito provável a ocorrência de muitíssimo provável a ocorrência de tortura naquele caso os juízes não faziam a menor ideia do que era aquilo então quer dizer era um diálogo de surdos quer dizer a gente falando ali olha enfim a perícia apontou a perícia apontou que houve tortura e o que prevaleceu na visão já de duas instâncias é que enfim olha trocaram-se em tiros com o integrante das forças armadas e aí enfim imputaram aquelas pessoas dez anos de dez tentativas então assim antes da gente conseguir provar de fato a prova estava ali a perícia estava ali um autor que eu gosto muito muito pouco usado hoje em dia se tornou um clássico do direito processual o Hélio Tornaghi fala que na verdade o perito ele contorna as linhas e amplia as imagens para o juiz ver uma coisa até meio poética eu uso esse trecho muito nas minhas peças mas de nada adianta dar esse contorno e dar esse rabisco e enegrecer melhor dizendo aqui aqueles contornos se o juiz não está nem um pouco interessado em ouvir em saber então esse é um problema que eu trago um desafio muito grande da gente aumentar a produção sobre sobre essa questão do protocolo de Istambul esse é um primeiro desafio evidentemente essa não escuta essa não percepção do judiciário com relação a esse tema ele passa evidentemente por um contorno de racismo tremendo que são na verdade quem são as vítimas de tortura são as vítimas de sempre quem são os clientes do nosso da nossa entre aspas segurança pública são os de sempre que todos nós aqui sabemos aqui a gente está pregando para convertidos infelizmente ou felizmente também sinal de que ainda somos os mesmos tem uma uma questão muito positiva que estamos resistindo em alguma medida mas o cliente da segurança pública é aquela mesma pessoa que a gente sabe quem é aquele mesmo perfil é um perfil demográfico até os números atingindo em 2022 aliás curiosamente justamente no final da pandemia quando a gente teve algumas medidas desencarceradoras não deixa de ser bastante curioso mesmo eu acho que até cabe mais estudo sobre isso com relação a essa diminuição da população carcerária mas em alguma medida a gente saber disso num país tão violento como o nosso a gente vê a tortura como um meio praticamente de política criminal é muito interessante a gente ter como norte que muitas vezes nós enfim ditos progressistas a gente tem soluções extremamente violentas para os problemas que nos acometem que nos aproximam os problemas do dia a dia eu lembro uma vez faz pouco tempo minha mãe psicóloga servidora pública aposentada duas faculdades uma pessoa pacífica chegou uma hora numa conversa uma mesa de almoço de domingo bateu na mesa e falou assim só uma porrada resolve e falei não espera aí aí ela acordou para si realmente que estupidez como é que eu falei isso mas assim às vezes a gente tem um instinto de que a violência vai resolver alguma coisa a violência só causa um outro problema que é a violência o decorrente da violência então assim a nossa sociedade é marcada por achar que violência soluciona qualquer coisa e evidentemente a violência só causa um outro problema que é a violência em si a gente tem um quadro de violência de sensação de insegurança que cresceu e cresce vertiginosamente a nossa sociedade ela é uma sociedade apavorada com esse medo da violência e isso vai justificando qualquer coisa vai justificando outras violências também isso é bastante nítido e eu deixo assim uma reflexão ainda mais séria com relação a essa questão da dificuldade probatória da violência psicológica da violência psicológica que acontece no cárcere no contato da violência institucional a gente tem um problema ainda mais sério que a violência psicológica esse ela realmente não deixa vestígios uma fala exacerbada uma ameaça de um policial ela não deixa vestígios eu lembro um professor de direito penal que era promotor de justiça também que uma vez se deparou com uma solução bastante engenhosa numa delegacia de polícia nos anos 70 que era um armário que continha uma jiboia tinha uma jiboia ali exatamente então assim uma jiboia ela não deixa vestígio nenhum no corpo e apavora aquela pessoa que está dentro de uma cela dentro de uma sala então a gente ter essa dimensão de que a violência psicológica ela não deixa vestígios é ainda mais apavorante do que esse quadro que eu falei do não reconhecimento pelo juiz de uma perícia de uma perícia feita e elaborada através dos padrões mais avançados institucionalizados de defesa de direitos humanos então assim o desafio que a gente tem é ainda maior porque a sofisticação da tortura ela ela pode chegar a níveis absolutamente do do não concreto do intangível então é um um desafio ainda mais sério então assim quando eu fui chamado para falar sobre esse tema eu fiz assim algumas reflexões com relação a isso e tentei aqui dividir com vocês eu agradeço muito a atenção agradeço muito 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 convite e enfim reafirmo aí minha disposição de ser cada vez mais parceiro de movimentos sociais de outras instituições para a gente tentar popularizar um pouco mais esse conceito do do protocolo e a partir daí a gente talvez consiga avançar um pouquinho muito obrigado oi opa cheguei cheguei obrigado obrigado doutor Thales por essa disposição né de se colocar de alguma forma também dentro de um contexto de luta que nós estamos e que nós permanecemos e que infelizmente se renova e continua acontecendo né então a gente tem esse compromisso de continuar aqui passo agora a palavra para o Daniel para ele fazer a sua explanação então bom dia a todos eu quero saudar primeiro aos meus mais velhos aos meus mais novos eu quero saudar todas as pessoas pretas que ocupam esse espaço eu quero saudar todas as pessoas egressas que ocupam esse espaço eu quero saudar todas as identidades transfemininas que ocupam também esse espaço eu agradeço pela oportunidade de estar aqui né agradeço ao Mecanismo agradeço ao Lucas agradeço a Joyce gravando eu sou uma pessoa egressa né eu me chamo Daniel sou estudante de pedagogia da UERJ fui uma das pessoas né eu costumo dizer hoje eu sou o bolsista do Global Freedom Fellowship né consegui vivenciar a África do Sul após o Cássio agora em março eu vim trazer algumas relevâncias falando sobre a invisibilidade da identidade transfeminina né como as pessoas assustam né que eu falo né eu me chamo Daniel né eu estou Daniel e me chamo Dandara eu passei por um processo de destransição enquanto uma pessoa trans né e isso aconteceu também pela minha vivência dentro do Cássio quando a gente fala sobre tortura a gente fala sobre invisibilidade em todos os campos e aí quando a gente trata sobre invisibilidade eu poderia falar sobre gênero sobre identidade mas antes da gente falar sobre isso Sueli Carneiro nos ensinou que a gente precisa falar da pessoa preta o encarceramento em massa do Brasil ele se dá majoritariamente por pessoas pretas além disso quando a gente fala sobre os mecanismos de tortura a gente vai ir lá atrás a gente vai ver que tudo isso que a gente reflete hoje como conflito social essas ascensões sejam política cultural social em si elas tem a ver com o processo colonialista que o Brasil ainda carrega somos um Brasil colono ainda né e para algumas pessoas isso às vezes é um mito e não é é uma realidade a gente ainda ocupamos enquanto pessoas pretas o maior número de pessoas em situação de rua nós enquanto pessoas pretas nós ocupamos o maior número dentro dos centros psiquiátricos nós enquanto pessoas pretas ocupamos o maior número dentro dos presídios isso é doloroso porque a gente vê um projeto político para muita daquilo que as pessoas dizem parece que querem dizer quais são qual é os nossos locais eu também coloquei aqui uma coisa para falar sobre estigmatização uma das questões que eu sempre falo para as pessoas quando a gente se remete a alguém que está em privação de liberdade a gente fala que essa pessoa está em cumprimento de liberdade não é confortável para a gente enquanto pessoa egressa ouvir a palavra preso não é confortável para a gente ouvir a palavra detento até porque entendendo que quando a gente leva a discussão enquanto pessoa preta que a gente fala eu não sou uma pessoa escravizada eu sou uma pessoa que foi escravizada ou seja eu trago lugar de condicionamento não é permanência até porque eu fui uma pessoa em cumprimento de liberdade hoje eu sou uma pessoa egressa e aí assim as pessoas precisam entender que a gente também não é ex-presidiário não é confortável é gatilho para a gente e por que eu levanto essas coisas sabe eu levanto principalmente enquanto quem vivenciou levanto também porque esses pontos estão se dando dentro das pesquisas eu sou uma pessoa acadêmica acho que também não levo isso como muita coisa mas assim a gente tem pensado o que a gente vai legitimar enquanto ciência e a gente já vê essa ausência de nos invisibilizar enquanto pessoas trans nos invisibilizar enquanto raça também não instituindo a nossa ciência dos nossos povos africanos instituído como ciência mesmo dentro da academia então assim eu acho que a gente precisa começar a entender quais são as pautas que precisam ser levantadas a gente pode tratar sobre todos esses assuntos como mestres doutores e outros que estão dentro da academia mas que a gente tem que tomar também cuidado que isso não seja gatilho para o próximo porque quando eu trago uma pesquisa eu estou falando sobre um autor se eu estou falando sobre um autor no mínimo eu preciso conservar essa pessoa enquanto autora porque se eu crio uma pesquisa sobre medida socioeducativa e eu falo o menor infrator o menor infrator pode estar aqui na frente a medida socioeducativa então assim a gente tem que entender que todos esses espaços que a gente constrói como ciência como uma futura política pública que primeiro que esse espaço seja um espaço de conservação que seja um espaço que não seja gatilho para a gente também eu costumo dizer que às vezes eu ando para alguns espaços e participo de algumas pesquisas e muitas das vezes eu não consigo ficar nem no final da pesquisa porque no meio já me dá gatilho porque é isso assim eu acho que às vezes a gente enquanto programa enquanto mecanismo que tem pensado em uma perspectiva de pautar sobre políticas voltadas para o sistema prisional a gente tem que começar a se atentar primeiro aquelas pessoas que vivenciaram sabe faz um processo de escuta pergunta se está bacana sabe e quando a gente fala sobre a invisibilidade da identidade transfeminina a gente fala sobre reincidência penal não sei se todo mundo anda pela glória se anda pelo catete se anda pelo Largo do Machado pelo centro do Rio né se você se deparar no centro do Rio você vê muita população né que traz essa identidade transfeminina em condições de rua e aí a gente você disse o companheiro disse sobre a questão do número ter caído né e ter aumentado as prisões domiciliar acredite que essas meninas que estão subsistindo da situação de rua estão com prisão domiciliar também umas estão de pulseiras outras antigamente saíam na época da aberta que eu fui desse ciclo que infelizmente não são ciclos de reintegração social pelo contrário é doloroso além de você estar na rua de não ter o direito à moradia de não ter o direito à alimentação e achar que a rua é um local seguro você ainda tem uma pulseira e está sendo monitorada quando elas também não estão desligadas porque é isso assim eu costumo dizer que todos os programas como o Patrono como as vezes as organizações dentro de apoios sociais ela as vezes a gente vai seguindo o mesmo modelo do que a segurança a segurança pública faz a gente codifica pessoas enquanto pessoas egressas a gente as vezes em vários momentos a gente esquece de fazer o processo de escuta de saber realmente como é estar ali porque eu sempre falo para as pessoas é legal é bacana que outras pessoas venham na luta que fortifiquem as nossas ideias legal sim muito bacana mas que não tirem esse lugar aonde nós somos autores não é fácil estar cinco anos por exemplo eu que passei aproximadamente dentro do sistema prisional sofrendo diariamente torturas eu nos meus últimos dias de prisão enquanto pessoa ali privada da liberdade eu fui ameaçado a morte fiquei 14 dias sem comer a Maria Ângela Pavão que é uma das assistentes sociais atendia a unidade no período e ela viu quanto meu desespero em tentar pedir ajuda da mesma forma em uma semana atrás se chegava os direitos humanos em forma de formulário dentro da unidade prisional não de forma presencial também a gente entendia a dificuldade que tinha para entrar dentro dessas unidades no período também da pandemia porque é isso também foi um espaço de muita violação outra das questões a gente vê a questão da privação do direito para pessoas trans dentro das unidades prisionais quando elas não têm direito ao nome social e as senhas caem com o nome o nome morto ou normalmente quando essas pessoas trans não conseguem ter esse atendimento psicossocial para fazer o tratamento hormonal delas e é muito ruim porque quando o que a gente tem como ferramenta para trabalhar a nossa feminalidade é exatamente os hormônios e se os hormônios a gente não tem contato é como se estivesse apagando a gente recentemente eu participei de uma mesa falando sobre encarceramento feminino em Nova York eu fiz online pela galera do Global Freedom Fellowship e aí a gente trouxe também alguns levantamentos que eram importantes que era exatamente que assim quando a gente levanta dados sobre mulheres dentro do presídio nós não fazemos o recorte dizendo se é mulheres cis ou mulheres trans mas que a gente sabe que por toda a lógica vai ser só mulheres cis que vão colocar ali uma das coisas aqui por exemplo o levantamento do DPEM em 2020 diz que 10.457 pessoas autodeclaradas são LGBTs estão dentro do sistema prisional sendo que 248 são mulheres trans e liberdade aí tá só no Rio de Janeiro tem mais de 248 mulheres trans em privação de liberdade seja pra unidade de Magé seja no Evaristo de Moraes seja no Plaza Carvalho seja no Benjamin de Moraes seja em campos às vezes que elas estão seja nas unidades faccionadas também que elas estão então a gente vê o quanto dentro desse levantamento já nos invisibiliza e quando dentro dessa mesa quando a gente foi falar a gente também trouxe um levantamento sobre confinamento das solitárias eu participo da campanha Califórnia Mandela que acontece também na Califórnia puxado pela galera do Global Freedom Fellowship e aí a gente tava falando sobre a questão do confinamento solitário quando uma pessoa trans em várias unidades prisionais ela fala sobre esse local dela pedir seguro de não estar segura dentro daquele espaço ou por exemplo quando dentro de uma unidade que é faccionada ou uma unidade de fora por exemplo a minha realidade quando eu vi na África do Sul você chega e você pergunta sobre mulheres trans as pessoas não vão saber dizer e que normalmente essas unidades que não estão acostumadas a lidar com essas mulheres trans eles acham que a solução da segurança é colocarem elas em confinamento solitário em uma cela sozinhas eu sempre costumo dizer que todas as formas de tentar nos desmobilizar enquanto coletivo é também uma ideia neoliberal porque quando a gente constrói esse lugar desse pensamento ocidental de achar que a gente é só indivíduo esse é o problema a gente é coletivo eles sabem que em vários momentos se colocam muitas mulheres trans próximas elas se fortificam assim também como eles entendem que se muita população preta ocupa os espaços como política como farmácia como saúde como todos os espaços eles sabem que a gente toma o lugar novamente porque a gente está dizendo sobre conflitos sociais que são baseados em um sistema colonialista a gente ainda fala de um Brasil que escravizou de um Brasil que continua a escravizar de um Brasil que continua a matar somos o país que mais mata trans e travestis e não é comum sabe por que não é comum? porque tem uma deputada federal que é travesti que loucura você consegue compreender essa noção? que é isso a gente avança politicamente em representatividade mas a gente não consegue abaixar a taxa de mortalidade de pessoas trans isso é bizarro porque o Brasil tem esse lugar da hipocrisia eu coloco um e falo que é coletivo e não é isso nós somos outra situação nós somos um conjunto de um povo nós somos a continuidade de um povo nós não somos só um indivíduo quando eu sento nesta mesa enquanto uma pessoa preta enquanto uma pessoa trans destransicionada eu não estou representando pessoas pretas eu não estou representando a massa da população carcerária de pessoas trans não eu não estou eu estou exatamente aqui talvez tentando perpassar em dizer que antes de mim vem Chica Manicongo que antes de mim vem outras travestis que trouxeram vários outros levantamentos dentro do sistema prisional como Maqueda que em vários momentos ocupou o espaço do Rio que em vários momentos teve impensos e perspectiva também dentro do cárcere então às vezes a gente chega dentro desses lugares e a gente fica às vezes chateado assim chateado pelo número de pessoas chateado pela quantidade de pessoas não pretas sabe que não tem desse local a gente tem criado dizendo hoje que todos os programas que tem agido que tem feito algumas iniciativas eles precisam de vários momentos serem reformados sim e eu acho que a primeira reforma é dar poder para quem é a pessoa egressa a pessoa lidou diretamente com conflito então quem tem que lidar é ela lógico pode ter uma mediação de uma equipe técnica legal é bacana mas que a gente precisa a gente precisa que essas pessoas egressas entram dentro da academia se tornam assistente social e façam atendimento dentro das unidades prisionais porque eu tenho certeza que o tratamento será outro porque todas as ferramentas que a gente tem como mecanismo desse local das políticas de atenção básica elas também violentam a gente como Santa Cabrini como às vezes a CEAP como às vezes a VEP como às vezes o Patronato é bacana a gente entrar dentro por exemplo do Patronato e ser violentado para poder fazer uma assinatura se eu não assinar eu vou ser foragido mas se eu assino também eu sou violentado? em que momento para a violência? porque a tortura ela é manutenção disso quando a gente fala de uma tortura moderna é também de um local de privatização de direitos é tortura não ter direito à saúde não ter direito à educação não ter direito a tratamento hormonal não ter direito a nome social não ter direito à legitimidade enquanto mulheres dentro da sociedade também é tortura e às vezes dentro de programas e organizações a gente está seguindo esse local porque é isso todo mundo está vendo gente sistema prisional vai dar dinheiro daqui a 10 anos cannabis também vai dar dinheiro daqui a 10 anos e tu acha o que a política faz? ela abraça ela pega pauta por pauta é louvável fazer isso gente a gente está dentro de um sistema capitalismo as pessoas não vêm para fazer mudança não elas vêm saber para fazer o que? o que a gente chama de fundamentalismo você faz semelhante à igreja você pega aquilo que é a vulnerabilidade daquela pessoa que vivenciou e você se engaja em cima dela então assim eu acho que a gente precisa avançar em muitas coisas eu tenho dito que eu enquanto instituto eu criei há três meses um instituto chamado Instituto Mamatula após a minha viagem e hoje a gente está dando atendimento sócio jurídico dentro da favela do Mandela trabalhando junto com a associação porque um dia me perguntaram como se entra em favela entra por instituições públicas entra por associação porque você vai ter respeito primeiro que você vai respeitar quem está ali antes de você eu acho que isso é importante para dentro do território de favela a gente também tem dado o apoio o apoio educacional para as filhas de mulheres também que vivenciaram Cáceres e é isso assim gente a gente tem feito esses lugares eu tenho participado de algumas campanhas de fora eu costumo dizer que eu ultrapassei os limites dos estigmas do Rio de Janeiro eu enquanto uma pessoa que passou pelo Cáceres ter conseguido ir à África do Sul visitar unidades prisionais lá também para mim foi uma alta vivência porque é isso eu até hoje não consegui entrar dentro da unidade prisional no estado do Rio de Janeiro fui convidado para entrar em São Paulo mas não consigo entrar no Rio de Janeiro mas é isso quem são os colonos da nossa história ainda é a polícia militar ainda é a polícia civil ainda é a polícia federal em outras instâncias é a segurança pública que se mostra de várias outras formas como às vezes até o próprio poder legislativo que também nos mata todos os dias é isso galera obrigado Daniel pela fala é até difícil falar um pouquinho depois disso justamente por entender que ao compor esse espaço é preciso diante de tudo aquilo que a gente enfrenta ter cuidado ao compor eu lembro de uma fala muito importante de uma pessoa que foi companheira nossa dentro do comitê o Felipe Asti em algum momento de alguma reunião ele falou assim gente a gente precisa ter uma ética de cuidado aqui entre nós justamente porque nós viemos de situações muitas pessoas dentro deste ciclo em que nós estamos viemos de situações muito difíceis são situações muito nós precisamos de uma ética de cuidado e nós nos encontramos né Daniel quando eu fui apresentar um pouco o mecanismo dentro da dentro da rede de defensores na Fiocruz e é isso eu estava falando sobre o sistema prisional ele estava lá e aí eu praticamente por favor Daniel fale tudo aquilo que é possível e é preciso ser falado e começamos a trocar de uma maneira muito interessante sabe o que foi bacana é que o Lucas enquanto mecanismo dentro do dia lá da rede de defensores ele respeitou enquanto eu vivenciando o cárcere e no final ainda falei para ele assim obrigado por não ter me violentado porque é isso assim a gente enquanto é gressa a gente não quer ir para essas reuniões porque violenta a gente é preso é detento é ex-presidiário é isso é aquilo e a gente fala poxa a gente não é nem isso a gente é mais do que isso e o que eu saí com isso que você falou Daniel é que merda que ele precisa desculpa a palavra que merda que ele precisa me agradecer por não ser violentado num lugar onde ele deveria de alguma maneira encontrar acolhimento e força para continuar se isso existe quer dizer que a gente precisa trabalhar um pouco mais trabalhar um pouco mais sobre todas essas questões que ele trouxe e que nós precisamos refletir também um pouquinho nessa questão para finalizar a mesa após isso a gente vai abrir um pouquinho para outras falas querida Vitória Grabois por favor obrigado bom dia a todos e a todas quero agradecer ao mecanismo também na pessoa do comitê na pessoa da Grazi que me convidou mais uma vez para estar aqui depois dessa fala mexeu comigo claro e aí eu fico por um lado também eu fico feliz porque eu já estou mais para lá do que para cá então e aqui na resistência eu vejo que eu tenho deixado herdeiros então isso é bom porque essa luta não vai ser de agora vai demorar muitos e muitos anos e será se vai acho que é infinita é uma loucura eu aí para se amenizar um pouco essa essas falas tão falas do Daniel tão potente eu vou contar um fato que aconteceu no dia primeiro no dia 2 de abril comigo eu sou do grupo a maioria das pessoas que está aqui me conhecem mas tem umas pessoas que não conhecem eu sou Vitória Grabois sou da diretoria colegiada do grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e sou familiar de três desaparecimentos políticos da Guerrilha do Araguaia meu pai Maurício Grabois meu irmão André Grabois e meu companheiro meu marido Gilberto Olímpio todos os anos o grupo Tortura Nunca Mais homenageia pessoas e entidades que lutam pelos direitos humanos e esse ano a gente nos 60 anos da ditadura civil militar empresarial nós fizemos um grande evento lá no Caco na Faculdade Nacional de Direito e veio junto para nos ajudar o companheiro Federico Tater da Federação Latino-Americana de Familiares de Presos e Desaparecidos nós tínhamos um almoço eu e ele com uma professora da UFRJ no Rio Sul e peguei um táxi onde eu moro no Flamengo ele estava na casa de uma outra companheira também que mora perto entramos no táxi ele é um homem ele é paraguaio mas a gente imagina o estereótipo paraguaio baixinho cara de indígena mas ele é descendente de alemães então ele tem 1,92m de altura ele entrou no táxi o motorista perguntou assim é o Trump porque ele falava com sotaque claro ele fala português mas com sotaque mas não era sotaque de americano era sotaque de latino-americano mas o motorista era meio burrinho achou que era aí o cara resolveu só elogiar o Bolsonaro quando eu cheguei no meio do caminho eu falei assim para o cara e ele dando trela para o cara eu falava Federico não dá trela fica quieto e ele dava trela aí eu parei e falei assim moço para o táxi para esse táxi porque eu estou eu estou com fome eu estou cansada e eu não vou aceitar desaforo do senhor aí eu abri o táxi e fomos a pé até o Rio Sul de um pedaço lá sei lá onde que eu desci então eu estou contando isso para ver como que é a nossa sociedade então eu estou velha tenho 80 anos luto as pessoas perguntam assim quando é que você começou eu comecei no útero da minha mãe eu sou filha de pai e mãe comunistas então desde pequenininha eu estou na luta só teve uma fase da minha vida da adolescência porque é muito difícil ser filha de comunista hoje em dia não existe mais comunista como antigamente comunista agora virou um troço juráxico que ninguém sabe o que é mais que eu eu era classe média mas eu vivia modestamente porque meu pai era funcionário do partido então era salário de operário era listinha assim o que é que precisa arroz, feijão papel higiênico sabonete absorvente e o partido dava aquilo ali não sobrava nada e as minhas amigas eram classe média eu morava em casas bonitas a minha casa eu tinha vergonha de levar minhas amigas e eu resolvi eu era aluna do liceu Nilo Pessan em Niterói eu fiz o segundo grau no tempo do científico e não participar eu não ia participar e aí eu entrei na faculdade nacional de filosofia a Fenefi hoje o IFIX e quando eu coloquei o pé com o nome que eu tenho meu pai tinha sido deputado constituinte tinha havido a divergência do PCB a criação do PCdoB ou eu participava ou eu seria discriminada dentro da faculdade e aí eu tinha minha consciência de classe falou mais alto e eu passei a participar e estou aqui nessa luta dentro do grupo Torturando Camais muito bem problemática esse tema que me deram a violência ontem e hoje porque o grupo Tortura Nunca Mais é uma entidade do movimento social o grupo Tortura Nunca Mais não é ONG é movimento social nós damos nós vivemos com as doações dos nossos companheiros ex-presos políticos e familiares de mortos e desaparecidos na época da ditadura ficamos numa sede que nos foi doada na época pelo doutor Nilo Batista e quando o Brizola deixou o governo para se candidatar à presidência Nilo Batista foi candidato a governador ele não ele se tornou governador substituto do Brizola e a gente ficou numa salinha que é da CEAP é inédito e o Mário Cabrini é o nosso nosso vizinho de sala de porta ali que a gente vive foi em regime de comodato há 10 anos nós estamos lá 30 se eles tirarem porque eu estou falando isso todos vocês vão ficar juntos para a gente continuar porque a gente não tem dinheiro para pagar nenhuma sede então a gente e aí o grupo Tortura Nunca Mais foi fundado por quê? foi fundado para estudar a questão da violência da impunidade das circunstâncias das mortes dos mortos e desaparecidos políticos da ditadura civil empresarial brasileira e hoje nós sobrevivemos nós hoje denunciamos nós hoje denunciamos a a violência contra a população principalmente como já foi falado todo mundo já sabe pobre negra do estado do Rio de Janeiro do Brasil como um todo mas a gente fala Rio de Janeiro porque nós atuamos aqui e nós sobrevivemos vamos fazer ano que vem 40 anos companheiros o grupo Tortura Nunca Mais ano que vem completa 40 anos de vida como eu não sei sabe a gente é nessa nessa luta o grupo Tortura Nunca Mais é co-peticionário da ação dos familiares de mortos e desaparecidos da guerrilha do Araguaia junto com o Sejil que é o principal peticionário Sejil Centro pela Justiça e o Direito Internacional uma ONG do sistema que atua no sistema interamericano de direitos humanos e a comissão de familiares de desaparecidos da época da ditadura civil-militar de São Paulo Nós temos uma sentença importantíssima que ela não só abrange os guerrilheiros do Araguaia a todos os 494 desaparecidos e mortos desse país que não é só isso porque o Brasil é o país mais atrasado de toda a América Latina em relação à política dos direitos humanos Quando eu vou nos congressos da Fedefam que eu já falei aqui que é a Fedefam que o grupo é afiliado à Fedefam eu me sinto envergonhada sabe agora em julho do ano passado tivemos o 19º congresso eu conheci duas salvadorenhas que ficaram junto comigo o tempo todo uma tinha nove desaparecidos na família a outra tinha seis era marido era irmão era sobrinho e o Brasil é esse número irrisório porque eles não contam os indígenas ontem ontem eu participei de um debate do filme do padre Ricardo Rezende que não sei quem conhece hoje professor da UFRJ do NEPDH fundador do núcleo de estudos em políticas públicas e direitos humanos da qual junto com ele e com a professora Sueli que já faleceu e outros fundamos o NEP núcleo de estudos de políticas públicas em direitos humanos da UFRJ e aí a gente fica vendo ontem me lembrei o filme foi feito em 85 naquele ano de 85 23 camponeses foram assassinados na região da guerrilha antes de 85 do final da guerrilha de 74 até 84 mais de 40 foram assassinados em plena ditadura militar nós estávamos na ditadura militar e nós então nós temos duas ações uma ação interna que foi ajuizada em 1982 muita gente aqui não tinha nem nascido são 41 anos dessa ação não foi cumprida hoje ela está em segredo de justiça não era segredo de justiça resolveram colocar em segredo de justiça a outra como tudo no Brasil demora que você está se falando é tudo devagar nós entramos na comissão de direitos humanos da OEA porque se o nosso caso era viável ir para a corte claro que era porque tinha um processo o processo ainda não havia se esgotado o tempo e era caso de desaparecimento que segundo a ONU é crime continuado então o crime continuado o nome está dizendo crime continuado ganhamos essa ação em 2010 lá se vão 14 anos o governo brasileiro algum governo brasileiro dito democrático cumpriu algum ponto dessa sentença cumpriu dois um divulgar a sentença no jornal de grande circulação no país então a sentença foi publicada no jornal Estado de São Paulo quem mora no Rio nem compra Estado de São Paulo aliás ninguém mais compra jornal jornal é coisa do passado já virou coisa meio do passado e a outra foi a questão pecuniária paga essa gente dá uma indenização de responsabilização eles vão ficar calados que para a gente foi porque tudo acontece em Brasília é um dinheiro extra nós os militantes que a gente vai para Brasília porque a gente não tem dinheiro para pagar 1.500 reais uma passagem do Rio para Brasília ficar em um hotel pedir uma massa horrorosa no hotel pagar 70 reais como eu fiz e largar para lá porque era incomível então Brasília é um lugar que não dá para viver Brasília é para os magnatas e agora no dia 23 de maio nós tivemos a terceira audiência de segmento da sentença do Araguaia para ver se o governo brasileiro cumpre minimamente tinham presente nessa audiência 40 40 funcionários públicos de todos os ministérios do Ministério da Saúde do Ministério dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça o Conselho Nacional de Justiça sabe uma vergonha uma vergonha porque só tem funcionário agora que não participou das outras que não conhece inclusive uma das juízas perguntou lá para ele alguma fez uma pergunta e ele não sabia um responder e um passou para o outro eu me senti vergonhada enquanto brasileira aí ele vira e se diz assim não mas eu entrei agora nessa luta eu não conheço mas se o senhor veio para cá o senhor deveria ter estudado deveria ter pesquisado o que está acontecendo sabe então é uma vergonha esse estado eu queria dizer para vocês que nunca por que a violência hoje são várias causas para mim a maior é a desigualdade social né e as outras uma das a violência que se tem hoje a violência física e isso é uma herança da ditadura civil militar empresarial do Brasil esse caso nunca é estudado a ditadura é estudada nas universidades você vai na UFRJ tem trabalhos maravilhosos maravilhosos dos alunos mas fica na bolha tem na USP tem na USP tem na 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 federal de Minas Gerais tem em Brasília tem fica restrito no campo da academia essa situação não foi estudada e hoje nós temos um presidente da república que fez um acordo com os militares sabe para que isso que estanque que nada se resolva quando nós terminamos a audiência o jornalista da do Correio Brasileiro estava lá e me perguntou que tal audiência para mim foi a melhor audiência que teve uma coisa é ter uma audiência tranquila leve suave como foi essa mas o governo brasileiro vai cumprir as exigências da corte que agora são três exigências uma é o tratamento psicológico psíquico e físico para a gente porque como já foi falado aqui a tortura psicológica permanece eu estou velha e eu sofro a tortura psicológica não só em mim nos meus filhos e eu já vejo até na minha neta de sete anos o mal que a ditadura fez a mim que foi transmitida ao meu filho e que é transmitida a filha dele isso não tem preço jamais então é para o resto da vida porque desaparecido político é uma coisa muito difícil porque a morte faz parte da vida quando alguma pessoa que você ama morre você vai sofrer mas a gente sabe que a nossa vida é finita não é infinita e a gente tem que cumprir o ritual da morte isso o Estado brasileiro não nos deixou cumprir sabe a gente não vai hoje em dia a ditadura militar é estudada nas escolas como conteúdo como você estuda as pirâmides do Egito a revolução francesa a revolução industrial virou fato histórico a ditadura militar no Brasil é fato histórico eles não entendem se hoje você tem milhares e milhares de pessoas principalmente jovens negros pardos pretos nas penitenciárias é porque nada foi feito não existe política pública para evitar esse tipo de coisa então é por isso é a importância do grupo torturando o camais do Rio de Janeiro que luta sempre lá está a Patrícia que nos acompanha quase esses 40 sei lá quantos anos é menos porque quando eu conheci a Patrícia foi fazendo pesquisa dentro da Secretaria de Segurança Pública numa como é que se diz num jogo do Brasil e Paraguai que era eliminatória entrevistando o irmão dela Wagner o policial miserável botava aquilo naquele som não sei como que a gente ouvia eu ainda maluca levei duas alunas da UFRJ grávidas de sete meses para lá depois eu falei gente que coisa eu fui louca de fazer um negócio desse duas aí conheci a Patrícia isso aí lá se vão uns 30 anos lá se vão uns 30 anos e eu estou aqui então eu ia dizer o jornalista me perguntou aí quem me perguntou não sei se essa história eu falei não sei que vai dar mas eu não devo ser pessimista porque se eu fosse pessimista eu não estava aqui agora né mas eu aí eu disse eu sou uma otimista crítica porque criticando né tem que criticar esse governo porque nós tivemos algumas vitórias com a lei 9.140 de 95 que criou a comissão especial de mortos e desaparecidos políticos e o governo Bolsonaro extinguiu essa 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 comissão que foi criada por uma lei a lei 9.140 de 95 ele não pôde extinguir a não ser que tivesse resolvido todos os casos veio o governo Lula tem parecer do ministério do ministério dos direitos humanos tem parecer do ministério da justiça em cima da mesa é um jogo de empurra porque um diz é o cara lá da casa civil como é a Rui Costa que não quer se dar não é nada o Rui Costa é o governo do PT não interessa resolver essa questão entendeu então a comissão não funciona é uma comissão que sempre funcionou mal e porcamente mas era uma comissão que a gente tinha de palavra para a gente poder ser representado junto ao Estado brasileiro que nós não temos mais né então eu eu queria terminar a minha fala dizendo o seguinte nós temos dois companheiros marido e mulher Maria Criseide e o Wellington esqueci agora o sobrenome dele que são acusados de terem assassinado dentro de um acampamento do MST uma mulher como eles eram as lideranças do acampamento eles foram acusados por causa disso então eles foram processados é uma pena de 15 anos cumpriram 3 anos e 8 meses dessa pena o Tribunal de Justiça Lá de Minas Gerais recorreu e aí eles foram derrotados pelos desembargadores do tribunal da segunda instância lá do tribunal os advogados aqui me corrijam da segunda instância do Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao invés eles aumentaram a pena a pena era de 15 eles subiram a pena para 20 anos então os companheiros de Minas estão pedindo que a gente tenha uma nota eu vou ler aqui a nota para vocês que todas as entidades que aqui estão ou mesmo pessoas físicas assinem esse documento eu vou passar o documento para o pessoal do mecanismo que tem o endereço de todos vocês e que vocês assinem eu vou ler para vocês poderem entender inclusive o casal recebeu a medalha Chico Mendes lá no dia 1º de abril deixa eu só abrir aqui meu computador eu sou velha mas eu sou moderna meu computador é meu computador não deixa de ser computador portátil é o meu computador portátil deixa eu ver que troca aqui ai que burra peguei e mandei um manifesto para as outras pessoas ai meu Deus deixa eu ir lá bota lá bota assim bisoca bota bisoca é eu estava aqui vamos abrir viu o jovem aqui meu neto e a neta de 7 anos me ensina a usar esse negócio aqui peraí olha manifesto justiça para Maria Criseide e Wellington Marcelino no dia 17 de junho de 2024 depois de adiar quatro vezes o julgamento o Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu a revisão criminal que a Defensoria Pública de Minas Gerais havia requerido no processo número tal de Maria Criseide da Silva e Elito Marcelino Romana Marrom nove desembargadores e uma desembargadora ignoraram solenemente a evidência de novas provas a favor de Maria Criseide da Silva e o Elito Marcelino apenas um relator desembargador Durgal Borges de Andrade voltou a favor do deferimento da revisão criminal considerando que a novas provas e que o processo os condenou deve ser revisto a inocência de Maria Criseide e o Elito portanto deve ser declarada declarada o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao indeferir essa revisão criminal confirmou injustamente a validade de um processo sumário e fraudulento e invado dos mais escabrosos erros irregularidades percevidades e falsidades tal processo condenou em 2014 Maria Criseide e o Elito a 15 anos de prisão por um crime de homicídio que não cometeram repudiamos veementemente essa decisão do Tribunal trata-se de mais um erro execrável levado a cabo pela justiça burguesa operada por homens brancos ricos racistas patriarcais misóginos e reacionários sua função princípua é salvaguardar a propriedade privada capitalista o latifúndio capital Maria Criseide e o Elito são inocentes foram condenados por conta da sua trajetória permanentemente pela terra para quem nela vive e trabalha pela moradia pelos direitos humanos estavam a tempo jurados de morte pelos empreiteiros e latifundiários do Triângulo Mineiro um dos maiores redutos do agronegócio do país por causa de sua coerência e combatividade desde 2014 Maria Criseide e o Elito têm enfrentado terríveis jornadas de horrores perpetradas pela justiça burguesa até agora cumpriram três anos e oito meses de sentença a maior parte do tempo em Uberlândia Maria Criseide na penitenciária João Pimenta da Veiga e o Elito no presídio o professor Jacir de Assis na prisão foram torturados físicas e psicologicamente Maria Criseide foi colocada em cativeiro clandestino junto com outra mulher dentro da penitenciária aí foram sistematicamente espancadas estupradas pelo policial penal Wendel de Souza chefe dos agentes penitenciários por dois anos Maria Criseide foi privada de banho de sol e alimentação minimamente suficiente passou 15 dias sem luz e energia elétrica Maria Criseide o Elito sofreu nos seus corpos o coditiano das prisões desse país superlotação estupros torturas assassinatos por espancamentos ou negligência tratamentos cruéis e desumanos e degradantes aguardam em liberdade o julgamento da revisão criminal graças a um alvará de soltura determinada pelo desembargador agora já pesa sobre eles um mandato de prisão com validade de 20 anos além do habeas corpus companheiros ainda tem o direito a recursos do Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal e Cortes Internacionais foram condenados porque não negociam princípios não abre mão da luta pelos direitos humanos por uma sociedade justa igualitária reafirmam sempre a convicção de que nem o Estado nem ninguém tirarão dele sua dignidade e sua história de luta são vítimas do terrorismo de Estado e do capital e o Estado que comete crimes contra a humanidade exigimos não só a revisão criminal do processo abjeto que os condenou como também a revisão de sua sentença são inocentes e correm risco de mortes fora e dentro da prisão caso sejam presos novamente e aí assim no grupo tortura nunca mais do Rio de Janeiro o Instituto Helena Greco de Minas Gerais o Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania e uma quantidade aqui de entidades de Minas Gerais geólogos uma série de entidades que eu não vou ler para vocês não ficarem cansados e eu tenho que procurar aqui outra vez então eu vou passar para o pessoal do mecanismo e eu queria dizer a grande contribuição do GT de Mulheres e Meninas desse comitê da qual eu faço parte apesar que o grupo tortura nunca mais atualmente não tem assento nesse comitê mas quem está lá continua não precisa fazer parte do comitê que fez uma belíssima manifestação que foi linda lá a Eliane estava lá uma lida que Luísa e Nath escreveram um lido manifesto em favor desse casal então é assim eu termino com a signa do grupo tortura nunca mais pela vida pela paz tortura nunca mais pela vida pela paz tortura nunca mais muito obrigada agradecemos a Vitória por essa fala importante inclusive a Nathalia ela está fazendo uma menção ali para quem a gente reforça a necessidade de colocar um e-mail na lista porque a partir dessa lista a gente vai fazer circular o manifesto fazer circular a nota e aí a gente consegue de alguma maneira fazer com que isso circule mais fácil tá bom gente nós temos agora um tempinho para manifestações manifestações da plateia para quem quiser fazer essa manifestação então quem quiser Carol Bispo vai querer fazer mais alguém Fábio Simas seu nome Rafaela Soraya tá aqui o microfone e aí eu acho gente que a gente vai encerrar com essas quatro para a gente seguir foi a Carol Bispo para a gente prosseguir tá bom bom dia bom dia a todos e todas outra coisa antes desculpa Carol é o Taiguara que foi a pessoa da mesa ela vai precisar sair infelizmente mas justamente porque tinha um outro evento já agendado nós agradecemos muito Taiguara por mais uma vez atender os pedidos do mecanismo do comitê para fazer parte daqui desse evento e estamos juntos tá obrigado Taiguara sempre é muito bom ter você bom dia bom dia a todos e todas eu sou a Carol Bispo sou da Elas e existem mulheres encarceradas que trabalham uma organização que trabalha aqui no Rio de Janeiro com mulheres dentro do sistema prisional e mulheres que saíram do sistema prisional nesse último semestre a gente começou no ano passado mas estamos finalizando agora um projeto chamado Fortalecendo Multiplicadoras e a formatura delas é na próxima semana nesses últimos seis meses elas tiveram cursos de postura social aulas e várias outras coisas e transoterapia depois a gente pode até falar melhor mas só que hoje é o nosso último evento como Fortalecendo Multiplicadoras juntas a semana de formação já é na próxima vai ser lá na UAB a gente vai mandar e aí eu queria dizer da importância desse mecanismo da importância da existência do mecanismo de prevenção e combate à tortura que o trabalho de vocês é realmente fundamental tanto lá dentro quanto do lado de fora então assim eu fico muito feliz de vocês três como vocês estão vindo mas mais ainda de ter tido a oportunidade desse evento das meninas poderem estar aqui como o último evento nosso desse semestre então eu queria muito agradecer acompanho todos vocês há muitos anos mas eu queria muito poder ressaltar a importância da vivência do mecanismo da atuação não só de agora como de outros que vocês realmente são exemplos para outros mecanismos de outros estados no Acre começou o mecanismo no ano passado nós da Elas Existem fazemos parte do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura e a gente fica o tempo todo trazendo vocês do Rio de Janeiro como embasamento para eles então era só isso mesmo eu também preciso ir embora daqui a pouquinho mas eu queria só deixar isso em agradecimento ao trabalho de vocês obrigado Carol isso ela bom dia eu sou a Rafaela Rosas eu sou travesti também sou sobrevivente do Cássere e sou multiplicadora na Elas Existem e achei importantíssima a fala de cada uma aí na mesa foi muito enriquecedora sendo que uma coisa às vezes nessas mesas me incomoda muito eu sempre vejo as pessoas falando dos nossos corpos travesti e eu não vejo uma travesti falando do seu próprio corpo então eu acho que isso me incomoda porque aqui no Daniel estava falando do corpo transfeminino a gente precisa ser visto a gente precisa também estar nesse espaço falando pelos nossos corpos por que eu falo com isso? hoje quando eu cheguei de manhã eu dei minha identidade na recepção a recepcionista a minha identidade tem meu Rafaela Rosas na frente atrás tem meu nome de registro o que ela colocou no meu no meu de visitante o meu nome de registro não colocou meu nome social aí eu olhei para a cara dela e perguntei para ela falei gente mas ela eu olhei para mim e falei é porque eu não vi é isso que eu estou te falando a gente precisa ser visto a gente também precisa ser notado porque a gente tem capacidade e nós estamos aqui para legitimar nossos corpos também é isso obrigada bom dia né me chamo Soraya também egressa assistindo prisional passei junto com na época Dandara hoje a pessoa de Daniel tá o que a companheira colega Rafaela acabaram de dizer hoje realmente isso vem acontecendo constantemente e a minha fala na verdade ela até é ligada ao professor Taiguara quando a gente vamos falar da questão do desencancelamento né hoje eu faço parte do jurídico juntamente com a Carol o bispo lá no Elas Existe eu tô formando agora eu tô como estagiário eu tô formando em direito e exato eu não vou falar e quando o Daniel se refere falando a respeito dos nossos corpos que hoje vivem em situação de privação em situação de privação de liberdade muito me assusta por conta do trabalho que eu estou que está sendo desenvolvido agora pelo Elas Existe dentro da unidade prisional e varista de Moraes e foi o lugar onde eu passei e agora eu pude retornar agora como uma pessoa multiplicadora e ao chegar naquele lugar a gente conseguiu enxergar o número de meninas muito inferior ao que eu vi no momento em que eu estava que foi no ano de 2020 um ano de pandemia e eu vejo o trabalho do Elas Existe ali dentro como fazendo a remissão de pena através da leitura e através do empreendedorismo quando a gente se refere aos nossos espaços é que muita gente hoje na verdade tem medo quando se ouve a palavra travesti a travesti ela vai sempre existir a travesti ela pode ser desde o momento uma criança que está dentro da sua casa como pode ser uma pessoa que está no seu dia a dia no seu local de trabalho no seu local de faculdade não importa então eu achei lindo demais a mesa estar composta pela composição dessa mesa mas eu espero que das próximas vezes quando for para se referir em um corpo travesti ou mulher transexual que a gente abre espaço verdadeiramente para essas pessoas porque ela tem fala ela tem poder e tem propriedade no que vai ser dito bom dia a todos e todas e todas sou Fábio Simas assistente social velha guarda dentro do sistema da primeira equipe do mecanismo de combate e tortura muito bom ver as pessoas aqui e a gente debatendo esse tema tão difícil mas que também a gente tem luto tem resistência e é por isso que estamos aqui pena também que o Taiguara também que faz parte da velha guarda não é Patrícia foi mas assim vou fazer essa pergunta para a mesa vou fazer uma pergunta e depois vou fazer uma outra fala aqui qual a avaliação de vocês em relação a política de direitos humanos e a questão criminal do governo Lula 3 que ainda tem um ano e meio de governo mas algumas avaliações podem ser feitas bom essa é a pergunta agora vou só alguns informes além de saudar todos saudar meu grupo de pesquisa os comitês e mecanismos para prevenção da tortura no Brasil que estão aqui eu coordeno juntamente também com a professora Ionara da Universidade Federal Fluminense também faço parte do Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura pelo Conselho Federal de Serviço Social vou passar um informe na próxima segunda-feira dia 1º de julho às 18h no Salão Nobre da Faculdade de Direito da UF em Niterói 1º de julho segunda-feira às 18h vai ter o lançamento do livro Cadernos Anticárcere estudos em homenagem ao professor Alfredo Dalsino Mota enfim peço para divulgar e depois eu vou divulgar nos grupos enfim é um trabalho acadêmico uma publicação com essa ideia anti-cárcere mas enfim depois eu vou pedir para divulgar e gostaria hoje é um dia de luta que é o dia mundial de luta contra a tortura de apoio às vítimas e familiares mas quero fazer um registro especial à minha amiga colega de trabalho colega de militância incansável Patrícia Oliveira que aniversaria hoje quero fazer essa homenagem com uma frase do Bertold Brecht que parece que escreveu para ela mudando para mulheres evidentemente há mulheres que lutam um dia e são boas há outras que lutam um ano e são melhores há os que lutam muitos anos e são muito boas mas há os que lutam toda a vida e estas são imprecedíveis Patrícia você é uma delas parabéns o rapaz ali ele tinha levantado a mão nos últimos minutinhos faz a sua manifestação e aí a gente faz a resposta bom dia para todos abri a mesa porque me enriqueceu muito o meu TCC também sou aprendi muito com o Daniel Dias porque a forma do linguajar que a gente tem que se colocar hoje em dia para igreja essas coisas todinhas porque eu recebi uma sentença condenatória de 35 anos e eu tinha 18 anos adolescente porque entrei dentro do sistema prisional com duas certidões de resistência eu não sabia disso uma botou eu como maior de idade e a outra era menor de idade só fui descobrir isso depois que eu já estava 10 anos dentro do sistema prisional regime fechado passei por confinamento solitário solitária passei por tudo isso aí tortura total psicológica física mental todos os laços familiares cortados relação social também totalmente cortada então a gente vai aprendendo a forma que você fala que o estigma que existe hoje até para emprego é difícil sou autônomo trabalho por conta própria tenho que trabalhar vendo meu coco vendo minha água vendo meu biscoito vendo já trabalhei em vários lugares entendeu mas muitas das vezes o trabalho expulsa a gente porque descobre aí vem os estigmas ah porque você até hoje não conseguiu trabalho carteira assinada porque até hoje você não eu sou autônomo na UF lá pessoal que presenta vendo minha pipoca vendo meu café corra atrás tenho filha para sustentar tenho filhos e a UF está me proporcionando isso tudo esclarecendo né porque a gente não tinha aquela concepção e sabedoria acadêmica a gente vai descobrindo isso a identidade civil né a gente perde a nossa identidade civil a gente é contada por número não por nome mais então é muita agressão é muita tortura então eu queria falar com o Taiguara sobre ele começou com uma redução né do apresoramento aí depois ele foi encostando que aumentando 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 que tem que ter penas que que venham fazer de forma velhida com técnicos né que sei o que mas aumentou ou diminuiu reduziu ou não eu queria saber isso mas pelo jeito que a gente está vendo não não vejo redução nenhuma no encarceramento principalmente de pessoas negras né que a gente descobrimos que é a carne mais barata e mais vendida no mercado brasileiro essa era a minha fala muito obrigado é eu passo a palavra para a mesa responder bom eu vou responder ao meu amigo Simas você perguntou qual é a avaliação da política de direitos humanos do governo Lula zero zero entendeu é muito triste quando eu contei a história do táxi do motorista que estava falando do Bolsonaro ele estava falando mal do Lula entendeu e você ainda tem que ouvir isso ter que sair de um táxi andar a pé para defender esse cara acho que ele enlouqueceu o que ele fez agora sabe o que ele fez agora na época do primeiro de abril proibindo que os ministérios que os ministérios lembrassem a época da ditadura militar para que o exército não lembrasse gente fazendo acordo com os militares o ministro da defesa vai falar em lado humanitário vai falar lá dos direitos humanos os direitos humanos são violados no Brasil ele duas vezes ele no governo dois dele ou um já nem lembro mais ele chamou os familiares de mortos e desaparecidos época da ditadura para uma uma audiência no palácio do planalto aí veio em cima o grupo Tortura Nunca Mais sem dinheiro comprou duas passagens uma para mim e para minha companheira Bete que também é familiar de desaparecido político aí disse que não podia ter audiência porque a agenda dele estava muito lotada aí passou para o outro dia outro dia ele não apareceu eu precisei ir no ano passado para a Argentina para ser recebida pelo presidente argentino que recebeu mais mais de familiares de mais de três entidades de direitos humanos de toda a América Latina aí diz ah mas também esse Alberto Fernandes final de governo era final de governo mas é simbólico sabe é uma questão simbólica o presidente da república de um país latino-americano receber familiares de mortos e desaparecidos de outro ele tanto ele como a Dilma foram a Argentina e ouviram as mães da Praça de Maio e aqui nós não somos recebidas então tudo por exemplo na UFRJ várias vezes as alunas quando iam para os fazer a semana de iniciação científica sempre tinha um professorzinho dito de esquerda que falava assim por que as mães brasileiras não tem a notariedade das mães da Praça de Maio porque lá são 30 mil aqui deve ser muito mais é porque aqui se esconde quem era e o Brasil eles foram muito inteligentes porque o Brasil não teve só um ditador de plantão teve cinco teve cinco ditadores de plantão e no final com medo dos comunistas o seu Golbery da Costa e Silva que era o ministro da Casa Civil do governo do famigerado Figueiredo tirou da bolsa vocês me desculpem eu falar isso mas é o que eu penso tirou da bolsa do culete o PT todo mundo foi para o PT o PT abrigou todo mundo e os partidos comunistas se esvairam o que o PT é? nada mais é seguindo a política a política a política de direitos humanos de qualquer de política do partido democrata americano sabe? então não é Lula não é socialista e eu acho que depois dessa prisão dele que eu também acho que foi injusta e pior que ainda tem que defender a gente ainda tem que defender porque e eu sempre digo sempre votei no menos pior só no menos pior que eu votei agora pelo menos eu fiquei eu estou bem porque eu votei em dois deputados um deputado federal e um deputado estadual que estão cumprindo com o seu dever e a gente tem que aplaudir sabe? pela primeira vez na vida depois de muitos anos eu me sinto contemplada com a Marina na Lerge e me sinto contemplada com o Glauber Braga lá em Brasília eu acho que dessa vez eu acertei foi difícil mas é muito triste eu chegar no fim da minha vida entendeu? um governo que a gente lutou porque no primeiro governo Lula eu tinha esperança no segundo eu já não tinha mais esperança eu votei e passei mal saí da cabine aí até a menina lá da zona falou assim a senhora quer uma água? a senhora está passando mal? falei não eu já melhorei porque eu tive que fechar o nariz e votar nele entendeu? e agora não tinha jeito claro que não ia votar em Bolsonaro mas é muito triste não ter a coragem política de abrir os arquivos da ditadura e de cumprir a sentença da Araguaia não só a sentença da Araguaia porque em cima da sentença da Araguaia já tem a sentença do Herzog do Gabriel Pimenta um advogado que foi assassinado na região da Araguaia desde 1980 quantos anos? o irmão dele morreu por causa disso não viu a sentença um dos irmãos porque eles são mais de sete ou é um monte Zé Pimenta nosso companheiro e o outro irmão esqueci lá o nome que representou ali na corte entendeu? então é muito duro é muito duro infelizmente é isso que eu tenho a dizer obrigada vamos lá eu quando iniciei a minha fala eu falei sobre o local da representatividade eu digo que eu acho que essa mesa tinha que ter muitas travestis também sinto muito desse lugar eu hoje falo para as pessoas quem me lê me lê como um homem negro mas como eu digo para as pessoas quando a gente constrói socialmente nosso gênero ele não desconstrói não e outra questão é que assim se a gente olha pelo processo histórico muitas travestis passaram pelo processo de destransição como Jane de Castro Camille K e outras que passaram também eu costumo dizer que também é muito fruto da questão exatamente da invisibilidade não é todo dia que você quer acordar e ser violentado ou ser violentada enquanto uma pessoa trans eu digo para as pessoas que eu também uma das alegrias é que breve breve voltarei da andara estou fazendo meu tratamento hormonal novamente inclusive estou com hormônio aqui estou com hormônio eu costumo dizer que para mim também não é fácil porque é isso eu construí um estereótipo masculino e agora como desconstrói esse estereótipo masculino em muitos lugares vão me legitimar enquanto homem negro mas não vão me ouvir e vão dizer que eu sou violento em outros locais eu enquanto travesti eu vou ser taxada como marginal da mesma forma então na ideia na verdade qual é o direito a vida que temos e quem são as pessoas para dizer o que somos a autodeclaração ela vem desse lugar de você se autoconhecer e se autodeclarar é o que a gente chama de autonomia também e eu quero muito que em vários outros momentos o mecanismo também pense em colocar suas pessoas egressas eu também penso que em vários outros momentos a gente pense que tenha mulheres cis e mulheres trans somente na mesa enfim mas a gente vai avançando de pouco a pouco não dá para se pedir tanto exatamente sobre a questão da avaliação do governo Lula eu sou anarquista não gosto de partido político só realmente falo isso para as pessoas desde muitos anos eu me baseio nisso eu costumo dizer que a participação política ela virou uma divisão de cargos quem tem dinheiro e quem pode votar é o que vai ganhar sabe então eu não gosto de estar dentro desses locais construindo as minhas políticas porque o que eu acredito são outras perspectivas e não são voltadas a partidos políticos mas o Lula para mim eu jurava que eu achava que o Lula ia vir com a primeira pauta falando sobre a atenção básica para pessoas egressas falei o cara passou não tem como ele vai falar que vai ter isso até aquilo agora o VPL ao invés de 7 vai ser 14 sei lá eu imaginei essas perspectivas mas é isso eu costumo dizer que também como você vivenciou o cárcere que é isso a gente sabe também que quando você tem um certo privilégio você vai ser colocado em outros locais lógico que você está encarcerado sim mas com outras condições porque as condições insalubres do que a gente vivencia diretamente nem sei se o Lula passou mas é isso eu também bato palma para algumas coisas também as políticas sociais estão avançando acontece isso acontece aquilo mas é isso ele também se posiciona em algum lugar eu costumo dizer que Carolina Maria de Jesus quando fala do lugar que eu queria ter um presidente que passasse fome ela queria dizer um presidente negro só que como isso não aconteceu trouxe o Lula e também que traz vários locais de vivência do que ele passou realmente não tem como eu falo para as pessoas quem passou fome pensa diferente então em algum momento que a gente vê um benefício de Lula a gente fala lembrou que passou fome e é isso sabe então é esse lugar eu quero agradecer as meninas da Elas Existe eu participei da Elas Existe estive lá sim fui multiplicador inclusive da Elas Existe só que é isso a gente também entende outros espaços outras formas de se mobilizar e eu estou aí eu costumo dizer que eu vou vagando o mundo enquanto Daniel enquanto Dandara eu costumo dizer podem definir como quiser porque eu também não estou preocupado com a definição eu sei que eu acordo todos os dias ainda continuo vendo meus seios eu sei que eu acordo todos os dias ainda continuo olhando meu cabelo e eu olho e falo assim Dandara tu está aí e é isso eu como uma boa pessoa de axé é isso galera eu falo eu trago a minha ancestralidade e eu fecho dizendo motumbá axé para quem é de axé e amém para quem também é de amém já que esse sistema também está colonizado mas tudo bem bom Fábio valeu aí pela sua provocação eu acho que enfim o meu lugar enfim falar não é não é o mesmo do movimento social não é o mesmo evidentemente eu tenho uma institucionalidade aqui apesar de enfim ter lá minhas frustrações mas também mas é o cara eu vejo sabe Fábio assim que a gente deve seguir a gente não pode se abalar nem ficar muito eufórico com nenhum governo a pauta de direitos humanos ela é e deve ser constante enfim ela está muito mais na mão das instituições que são forjadas para isso com protagonismo dos movimentos sociais da sociedade civil e da gente seguir lutando faz uns anos eu estava eu ouvi essa conversa de assim meio de rabo de ouvido assim um pouquinho era na Avenida Paulista e foi depois da do primeiro turno das eleições anteriores de 2018 2017 é isso gente é mandato a eleição foi 2017 no final de 2017 17 é sempre para a eleição isso tá 2018 beleza a eleição foi 2018 foi o final do primeiro turno e eu ouvi dois ambulantes na Avenida Paulista falando um assim muito nervoso como é que a gente vai conseguir vender as nossas coisas com a eleição desse monstro e o outro falando assim a gente vai fazer da mesma forma que a gente sempre fez então assim a gente vai resistir a gente vai brigar e a gente vai tentar implementar sempre uma política de direitos humanos sempre vamos estar insatisfeitos sempre vamos estar frustrados aqui a gente sempre vai se reunir vai falar puxa vida mas dava para fazer diferente a gente sempre vai trazer esse sentimento mas a gente sempre vai continuar brigando aqui e lutando eu estou há nove anos como defensor regional de direitos humanos aqui no estado do Rio de Janeiro eu já tive momentos muito ruins com governos estaduais federais etc já tive momentos bons em que fui ouvido e que a gente conseguiu implementar alguma incidência interessante enfim a minha fala é no sentido da gente simplesmente seguir e tentar fazer o certo o ético o correto e atender as pessoas que mais precisam acho que não tem muito como fugir disso tá bom obrigado só um obrigado obrigado doutor Tales a gente já está se encaminhando para o encerramento da mesa antes de fazer um encerramento da mesa eu quero em nome do mecanismo me encaminhar a Rosângela e Soraya a Rafaela desculpa no sentido de pedir desculpa de acordo dentro da institucionalidade que me cabe justamente pelas violências que vocês passaram dentro deste contexto e aquilo que a gente pode fazer é dentro de uma política de não repetição imediatamente ir falar com a recepção para que isso não se repita dentro deste caso e aí em eventuais eventos a gente pode de alguma maneira trocar com relação a isso eu acho que é isso que me cabe neste momento mais para frente a gente pode continuar conversando sobre isso tá bom e de novo desculpas pelas violências que foram causadas dentro deste dia dentro deste luto tá bom é isso gente encerrando a mesa eu peço para que agradecido pela presença de vocês a gente pode encerrar a mesa e imediatamente a gente passa para o doutor André Cássio para fazer a explanação do lançamento do relatório de comunicação de tortura da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro Obrigado 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 Gente Bom dia A gente vai aproveitar esse seminário para fazer primeiro um agradecimento ao Lucas e à Joyce pela contribuição pela contribuição no mecanismo de prevenção e combate à tortura do Rio de Janeiro e a Natália da Masio porque os três estão saindo a gente está recompondo a equipe nesse momento queria dizer a Eliane vai me complementar estamos um pouco em negação não das pessoas novas que estão entrando mas é sempre muito difícil a recomposição do órgão a gente tem aí a saída da Natália que está há sete oito anos enfim e muito mais anos de trabalho na defesa dos direitos humanos e das pessoas em privação de liberdade então para a gente é uma perda muito grande dessa profissional e de todo o trabalho técnico que foi feito até aqui também agradecer a Joyce que é pedagoga todo o trabalho que a gente incluiu sobre educação nos relatórios a partir da entrada dela também foi muito importante e entre outros temas mas o Lucas também por sua vez com o aprofundamento do tema de saúde mental que também foi muito importante e a contribuição de todos os peritos que entram no mecanismo ela é muito visível nos relatórios ela é muito visível nas nossas articulações nos GTs e outros grupos que a gente consegue fazer parte a gente sempre fala o mecanismo de prevenção e combate à tortura do Rio de Janeiro é um órgão público e isso é muito importante então é muito para nós assim é muito muito gratificante estar nele mas saber que nós entramos e saímos e damos a nossa contribuição então agradeço imensamente de coração a Natália Damasio o Joyce Gravano e o Lucas Matos a gente agradece mais ainda porque a gente teve o privilégio de ter a primeira turma hoje aqui que é o Taiguara o Fábio Simas e a Patrícia e a última turma que vai entrar até então em 2024 então para a gente é uma honra ter vocês aqui é agradecer como a Carol falou e chamar vocês aqui porque a gente vai apresentar vocês isso chamar então por favor a Vanessa a Anne e o Erivelto para estarem aqui na frente com a gente apresentando então no momento a nova equipe ainda teremos mais uma pessoa que ainda vai ser convocada somos seis ao todo os peritos do Rio de Janeiro vou pedir para a gente tirar uma foto chegar mais para cá a gente tirar uma foto da nossa equipe e depois vou pedir para vir Natália Joyce e Lucas também para tirarmos todos ex-membros presentes por favor também Fábio Simas Patrícia e o Anara acho que já saiu chama ela chama ela lá fora agora acabou de ir só e aí e aí e aí e aí E a boa sorte. Obrigada. Vamos dar continuidade, então, ao seminário. Vou chamar a doutora André Castro para a apresentação da Defensoria Pública. Bem, boa tarde. Uma alegria estar aqui, a importância de estarmos juntos, marcando esse dia mundial de apoio a vítimas de tortura. E, para começar, prestar minhas homenagens e meus cumprimentos à Natália, à Joyce, ao Lucas, pela participação tão profícua no mecanismo e tão importante o mecanismo do Rio de Janeiro, que é uma referência nacional. E as boas-vindas para a Vanessa, para a Anne, para o Erivelton, que já participam desse movimento, mas agora, integrando formalmente o mecanismo, tenho certeza que será um espaço de muito aprendizado e de uma contribuição enorme que vocês darão para a prevenção e o combate à tortura no Rio de Janeiro, e mantendo essa tradição de um mecanismo tão prestigiado como o do nosso Estado. O Protocolo de Combate à Tortura da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro foi editado em 2018, e, desde então, ele prevê, entre tantas outras coisas, a obrigação da realização de um relatório sobre as informações que a Defensoria Pública colhe em todo o Estado sobre casos de tortura, maus-tratos, tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. A principal fonte de informação desse relatório são as audiências de custódia. Portanto, nós temos outras fontes, mas, na sua grande maioria, 98%, vem da audiência de custódia. Todo mundo que é preso, conduzido à audiência de custódia e vai ser atendido pela Defensoria Pública, que é também a esmagadora maioria, eles preenchem, é feito um questionário com várias perguntas, e pergunta-se também sobre agressões sofridas no momento da prisão, naquela circunstância. Elas são respondidas, esses dados todos são passados para o programa que nós utilizamos para gerenciar as informações na Defensoria, que é chamado Sistema Verde, e depois os dados, todos eles vêm para o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos, que é o NUDED, onde eu e meus colegas trabalham, então aqui trabalham também no NUDED comigo, a Ana Carolina e a Juliana, que atuam bastante nessa área especificamente, do Protocolo de Combate à Tortura, e nós fazemos, portanto, uma correlação desses dados para entender um pouco melhor como está esse panorama. Aí, pedi a ajuda do Lucas aqui para a próxima página. Esse gráfico, eu sei que está pequenininho, mas ajudo aqui, ele vai mostrar um pouco de como é a distribuição dos casos que nos são reportados ao longo desse último período. E o período compreendido, ele vai de 12 de maio de 2023 a 11 de maio de 2024. Esse gráfico, ele vai nos indicar o seguinte, que foram, de todos os casos que nós recebemos, nós temos um total de aproximadamente 2.600 casos nesse lapso de um ano, que vai de maio a maio do ano passado para esse. A gente vê ali que os dois pontos um pouco diferentes, o primeiro, que seria maio de 2023, e depois maio de 2024, mas, na verdade, é porque pega de 12 de maio em diante e termina em 11 de maio. Se a gente fosse projetar uma média para o mês, eles estariam, tanto o primeiro como o último, estariam dentro de uma média que é de aproximadamente 210 casos por mês que são relatados. Portanto, traçando uma mediana, ficaria bastante estável, com exceção do mês de julho do ano passado, que teve um número maior, com 291 casos. Os demais, eles ficam próximos dessa média de 210 casos, que é um número bastante elevado. elevado. No gráfico, pode ir ainda naquela página, no gráfico seguinte, ele vai informar que 83%, quase 84% dos casos, eles vêm da custódia de Benfica, que também é a que atende a maior contingente populacional, não é um dado que cause grande surpresa. Então, 83% vem de Benfica, a central de custódia de Benfica, 8% de campos dos goitacazes e também 8% de volta redonda, são as três centrais de custódia que nós temos no nosso Estado. Acrescento ainda, a gente vai ver mais adiante, esse 83% de Benfica, porque Benfica atende não só a cidade do Rio de Janeiro, mas várias outras cidades, circunvizinhas, Baixada Fluminense, por exemplo, mas nós sabemos que metade desse 83%, 82% corresponde à cidade do Rio de Janeiro. Então, a cidade do Rio de Janeiro concentra um número elevado de relatos de tortura, inclusive se você comparar com toda a densidade demográfica da Baixada Fluminense. Num recorte do perfil das vítimas, nós temos que 84% são homens, 75% são pretos, se declaram pretos e pardos, com uma... Pode baixar um pouquinho? Isso. São pretos e pardos, a gente vê no gráfico ali embaixo, com especialmente pardos. Então há, o que a gente percebe, não é novidade entre nós, uma sobre-representação dos relatos de tortura em relação à composição da nossa sociedade aqui no estado do Rio de Janeiro no que diz respeito ao gênero raça. Mas que corresponde também, é bem verdade, corresponde também muito ao perfil da pessoa presa, que também há essa sobre-representação de negros e pardos. Então, essa esmagadora maioria de homens com uma maioria substancial de negros e pardos. Pode passar. Pode passar também. Obrigado, Lucas. Esse dado aqui é importante, que é ao fazer uma tipologia dos casos. Ele é sempre muito difícil, porque a entrevista não é simples. A entrevista tem um vidro, você faz a entrevista, aquele momento da prisão. Então, a pessoa relatar as violências que sofreu, muitas vezes elas são múltiplas, mas o que é mais reportado é tapa, chute ou soco. Essa é a principal. E que, analisando os casos, as entrevistas, o que é relatado na assentada da audiência de custódia, é que corresponde muito, e essa é uma inferência que nós fazemos, não está no relatório, ao chamado, à chamada tortura-castigo. Ou seja, a pessoa não foi torturada para obter uma informação, para confessar, para indicar um comparsa. A pessoa foi torturada, levou um tapa, um chute, um soco, uma coronhada também apresenta bastante, que é um castigo, uma punição, enfim, por eventualmente estar delinquindo, optar resistindo de algum modo à prisão, ter tentado correr, ter tentado fugir. Então, aplica aquele castigo imediatamente. Pode baixar um pouquinho? Em 42% dos casos, as vítimas reportam ter lesão aparente, e em 45% dos casos, elas fizeram o exame de corpo de delito. Embora seja obrigatório para todos os casos, nem sempre os exames são feitos. Um dado interessante também, está um pouquinho mais abaixo, Lucas, na próxima página, página 8, é que 72% das vítimas apenas informam, na hora da perícia, que sofreram algum tipo de violência. Eu digo apenas, porque embora 72% possa parecer um número alto, mas seria de se esperar que 100% das pessoas que sofreram uma violência, no momento da perícia, reportassem essa violência sofrida. E percebam que elas reportaram para a Defensoria Pública, no mais das vezes, reportaram para o juiz na audiência, mas para o médico perito, elas não reportam. Talvez, também uma suposição que nós fazemos, é porque a perita, a perícia, não sendo uma perícia independente, a perícia sendo feita por peritos que são integrantes da carreira da polícia, no mais das vezes, ostentam, inclusive, aquele distintivo de policial, isso talvez amedronte as vítimas a relatar a violência sofrida por um policial. Então, entendendo ali que não adianta ou tem medo de relatar uma violência sofrida por um policial para outro policial. Talvez isso fosse algo para ser analisado e aprimorado nesse sistema. E, com relação aos supostos agressores, relatados agressores, a grande maioria, 75%, são apontados como agressões cometidas por policiais militares. Esse também não é um dado que cause maior surpresa, porque é a maior corporação, com quase 40 mil homens, e que faz a função de policiamento ostensivo nas ruas. Mas o que a gente vai perceber, e aí, sim, nesse relatório, com alguma surpresa, é como é distribuído isso no território em relação aos batalhões. Porque, se a gente consegue fazer esse dado, nem sempre a pessoa consegue indicar quem foi o agressor. Mas tenta-se fazer uma correlação, uma primeira correlação, entre a notícia da tortura, a notícia da violência sofrida, com o registro de ocorrência e quem foram os policiais que conduziram a delegacia. Mas percebam que tem falhas nessa correlação. Não necessariamente quem conduziu foi quem agrediu. Mas nós percebemos que, na maioria das vezes, é possível apurar essa correlação, embora nem sempre ela seja válida. Fazendo, portanto, a correlação com relação a quem conduziu a delegacia, os policiais que conduziram, nós identificamos, nesse relatório, um crescimento muito grande na região do 25º Batalhão, que abrange oito municípios da região dos Lagos, reportando um número realmente grande e que não é compatível com os dados dos dois anos anteriores. Se a gente tem esse mapa aqui, nós vamos ver, por exemplo, que os dados da... Em primeiro lugar ficou o 25º Batalhão. Depois, nós temos outros batalhões que concentram uma população bastante grande. Mas chama a atenção também... Volta aqui um pouquinho, Lucas, para a página 10. Eu queria chamar... Chamou a nossa atenção também o 12º Batalhão. O 12º Batalhão, ele abrange os municípios de Maricá, Niterói e São Gonçalo, sendo que Niterói teve 103 casos relatados. 103 casos relatados é um número bastante grande em comparação com vários outros municípios. São Gonçalo, por exemplo, um caso relatado. E, se a gente tiver uma comparação, por exemplo, com um batalhão que sempre chamou a atenção para esses casos de violações de direitos humanos, de que é o 41º Batalhão, no 41º foram 90 casos relatados. Portanto, é algo que a gente queria entender um pouco melhor, até para examinar melhor esses dados e a sua validade. Mas nos chama a atenção que o Niterói tem um número de casos reportados maior do que, por exemplo, entre outros batalhões, mas cito esse, o do 41º. Mais adiante... Pode avançar um pouquinho, Lucas, por gentileza. Mais adiante, vai ser feito também um recorte entre os batalhões na cidade do Rio de Janeiro e nas suas áreas, mas sem maiores surpresas em relação aos anteriores. Eu, ali na página 15, já pulo para a página 15, onde a gente faz um recorte por zona. Então, a maioria fica concentrada na zona norte, depois na zona oeste, depois na zona sul e depois na zona central, na região central aqui da capital. Nos dados seguintes, faz um recorte dos casos em geral distribuídos pela delegacia de polícia, não por batalhões, mas não significa casos atribuídos a policiais civis, mas na distribuição regional. Essa parte, eu acho que vale a pena pular também, é mais interessante para quem quiser fazer um estudo mais aprofundado. mas eu acho que interessante é a figura 19, também na página 19, essa daí, que é os agentes de segurança envolvidos. Então, como nós falamos, a grande maioria são policiais militares, seguidos da polícia civil, guarda municipal, e depois seguem outros. por fim, senhoras e senhores, a gente conclui conclui esse exame com algumas poucas observações adicionais. O número de casos desse ano em relação ao ano passado cresceu um pouco, e esse crescimento vem se mostrando ao longo dos anos. Na audiência de custódia, por exemplo, que no princípio da audiência de custódia, esse dado estava aqui no relatório também, eu não mencionei, na audiência de custódia, em que nós tínhamos um percentual mais alto de solturas, esse percentual hoje é menor do que no ano passado. Hoje nós temos um percentual de 23% de casos de soltura. Ou seja, a audiência de custódia que tem por finalidade precípua, primeiro, verificar a legalidade da prisão, e segundo, segundo, não de menos importância, e também verificar se houve tortura, maus-tratos, violações de direitos em relação à pessoa presa, acredito que, no primeiro quesito, pelo baixo percentual de pessoas que estão sendo liberadas, também sejam dados para refletir sobre a audiência de custódia e esse seu papel relevante. E o segundo, com relação à eficácia da audiência de custódia no que diz respeito aos casos de tortura. não é possível para nós avaliarmos se a existência da audiência de custódia exerce aquele efeito chamado efeito de suassório. Ou seja, o agente de segurança, sabendo que o preso será apresentado a um juiz, a um defensor, ao Ministério Público, ele evite cometer a violência. Esse dado nos escapa do alcance da nossa análise. Mas o que nós podemos examinar é que, uma vez chegando na audiência de custódia e relatando um caso de tortura, na esmagadora a maioria dos casos, para não dizer na sua quase totalidade, o que acontece é o seguinte, expede-se ofício para a corrigedoria de polícia, para a respectiva corrigedoria de polícia e para o Ministério Público. Mas, esse fato em si da tortura, em raríssimos casos, ele é levado em consideração para liberação do acusado. Então, a aplicação da chamada regra de exclusão, ela raramente ocorre. levando em consideração e aí para concluir um contexto em que muitas das prisões são mantidas com base na aplicação de uma interpretação de uma súmula do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que é chamada Súmula 70. A Súmula 70 vai dizer, resumidamente, o seguinte, que a palavra do policial goza de uma presunção de veracidade, goza de presunção de boa-fé e, portanto, mesmo num contexto de frágil elementos probatórios em relação àquela prisão, a palavra do policial terá um peso muito importante. O fato é que, se esse mesmo policial está envolvido num possível caso de tortura, maus-tratos ou violações de direitos, em que haja compatibilidade entre os elementos, por exemplo, levantados no alto de exame de corpo de delito, as lesões verificadas possam ser em tese compatíveis com os relatos da vítima, ainda assim, a palavra do policial mantém a sua presunção de veracidade, um tema com o qual nós discordamos bastante, achamos que, nesses casos, pelo menos nesses casos, deveria ser aplicada a regra de exclusão e, por fim, ressalto que, sobre esse tema e outros, a Defensoria Pública, desde 2018, tem um requerimento de cancelamento ou revisão da súmula 70, que nós temos a expectativa de que esse ano possa avançar, ele vem tramitando de maneira muito vagarosa, mas temos a expectativa de que esse ano ele possa avançar um pouco mais e, quem sabe, tenha uma repercussão na aplicação da regra de exclusão e na redução dos casos de tortura e maus-tratos que nós verificamos nas audiências de custódia. No mais, desejar a todos uma ótima tarde, obrigado pelo convite, um prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigado. Obrigado, doutor André Cássio, pela apresentação do relatório. É extremamente importante esse levantamento, principalmente na audiência de custódia, que é algo que a gente vai falar um pouquinho também dentro do relatório do mecanismo, que é algo que nós percebemos muito quando nós vamos nas unidades, principalmente de porta de entrada ou então as cadeias públicas, e a gente vai produzindo, tenta produzir incidência em função disso, é importante ter esse relatório para fundamentar também esses nossos achados nos outros lugares e também colocar para frente, entender como que a gente pode, de alguma maneira, incidir mais e melhor dentro desses casos. Por fim, e não menos importante, quero convidar o mecanismo estadual de prevenção e combate à tortura aqui. A Natália está lá fora achando que não é com ela, é com você. Nós vamos fazer a apresentação do relatório anual de 2023. Então, quero convidar todos vocês... Não, não precisa não, né? Todo mundo conhece a gente. Vocês querem sentar ou vocês querem ficar em pé? Querem ficar em pé. Então, é isso, pessoal. É isso aí. É a Natália que começa. a Natália que começa. Oi, gente. Então... Desculpa a confusão aqui nesse início. Mas, então, a gente vai se distribuir aqui, cada um vai apresentar mais ou menos um capítulo. O meu ficou o primeiro, que é o levantamento sobre uma análise da conjuntura do sistema nacional. Na verdade, no último ano, a gente tinha lançado um levantamento nacional junto com os outros mecanismos que estavam ativos na época. e, na época, só tinha Rio, Paraíba, Rondônia e o nacional. Eram quatro. O de Pernambuco já tinha sido deativado, o do Acre ainda não tinha se iniciado. Enfim, a gente fez esse levantamento, que é praticamente um livro, e atualizou e resumiu, como se fosse um resumo executivo, nesse nosso começo do relatório. E aí, de modo muito breve, porque a gente já apresentou isso umas 450 vezes, mas o que a gente percebeu enquanto resultado? E, recentemente, novos mecanismos também surgiram, o que vem confirmando, e editais saíram dos mecanismos, o que vem confirmando essa análise que a gente tinha feito nesse último ano. Basicamente, é o seguinte, o OPCAT, o Protocolo Opcional, a Convenção da Tortura, é o que gera os mecanismos de prevenção e combate à tortura, mas cada país implementa do jeito que quer. Mas tem princípios mínimos que você tem que respeitar para a implementação desses mecanismos. Inclusive, o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura fez uma resolução sobre isso, a gente fez recomendações nesse último relatório, apontando que, por exemplo, autonomia e independência são essenciais. No mundo ideal, seria autonomia e independência administrativa, funcional e política e financeira. No Brasil, 0% tem autonomia financeira. Nenhum de nós tem, todos nós estamos submetidos a algum braço do poder público, a grande maioria, no Executivo. O do Rio de Janeiro é no Legislativo, mas a grande maioria, inclusive o Nacional, são todos ligados ao Executivo. alguns deles, inclusive a pastas que abrigam as secretarias de administração penitenciária e as unidades sócio-educativas, o que para a gente já é um problema considerável em relação à autonomia. Mas, o que a gente tem como elemento mais grave é dentro dos comitês, em relação à autonomia e independência, esse primeiro ponto, que é, quase a totalidade dos comitês do país, e os comitês são quem escolhe os integrantes do mecanismo, comitês são aqueles que vão garantir a implementação da política, então é um órgão que, em tese, é para trabalhar conjuntamente com o mecanismo para garantir a política. Praticamente todos, hoje no país, salvo Rio e Rondônia, não têm forças de segurança pública compondo os seus quadros. Polícia, e tem, inclusive, exemplos, como, salvo engano, do Mato Grosso do Sul, em que é quase todo composto por polícia, polícia federal, polícia militar, polícia civil, secretaria de administração penitenciária, o equivalente ao Degas aqui do Rio, então você vai ter, também, a nível nacional, composições muito ruins em relação à autonomia, porque aí, para não cair nesses discursos falaciosos de ah, é porque tem horror à polícia, não é só isso, não, não é sobre isso, é sobre o fato de que quem hoje, e a pesquisa do André vir antes, fez todo o sentido são os órgãos que mais cometem tortura no país, são as polícias, então não faz sentido que esses órgãos que precisam ter um monitoramento externo estejam escolhendo as pessoas que vão fazer esse monitoramento externo, não faz o menor sentido, então, essa é uma crítica, o segundo é, eu estou resumindo, são muito mais críticas do que isso, o segundo, a lentidão, por exemplo, que está desde 2007, que a gente se compromete a criar mecanismos, e hoje quase nenhum está implementado, temos hoje o Nacional, Rio, Sergipe, recentemente, Ceará está para ser nomeado, Acre, Rondônia, Pernambuco também está lá, da situação, Paraíba, e Paraíba, vale menção, tem uma pessoa só nesse momento, então não dá nem para se considerar efetivado, por mais que ele seja incrível, ainda assim, é uma proporção absurda, e aí vale dizer, todos os mecanismos trabalham com volume de sobrecarga absurdo, todos têm subnotificação, subnotificação, perdão, menos membros, menos peritos do que ou integrantes necessários, então, por exemplo, o Nacional, no último levantamento existia um entorno de 15 mil unidades que têm dados brasileiros daqueles todos, todos meio gambiarra, porque não tem dado público, então já começa aí um problema, a gente não sabe nem o tamanho do problema para poder projetar o número de integrantes que a política pública precisa, mas com o que a gente sabe, que são 15 mil aproximadamente, um pouco mais, em 2022, o Nacional tem 11 peritos, é nada, é nada isso, e isso para cobrir sócio-educativo, abrigo, comunidade terapêutica, hospital psiquiátrico, presídios e delegacias de polícia, agora tem espaços de aeroportos, recentemente a gente viu um caso em relação a isso, e agora todo um novo debate que está se fazendo sobre efetivamente a urgência de que toda a concentração, recentemente a Argentina está puxando esse debate, que toda a concentração de policiais em excesso tende, muitos policiais tendem a levar à ocorrência de tortura, então é uma forma de prevenção monitorar esses espaços. Rio de Janeiro, seis, Paraíba, nos melhores momentos, três, Rondônia, três, então assim, a proporção que vai ter, tem que estar surgindo com o sete, mas assim, é um único, é um nível estadual, e, por exemplo, do Maranhão, que eu acho que é o exemplo mais escandaloso hoje, dois, muitos deles nomeados por lista tríplice, que também não é o que é para ser pelo governador do estado, é em tese para ser completamente autônomo. Então, o cenário geral, assim, é basicamente que hoje a gente tem um número pequeno de mecanismos, subequipados, e aí equipados, que eu digo, com condições mínimas, Paraíba conseguiu esse ano uma sala, estava sem sala, o Mecanismo Rio ficou anos, aí foi a turma da Patrícia, do Fábio, do Taiguara, que conseguiram uma sala, a gente não tinha sala, a gente não tinha carro, era uma sessão da OAB, então, na época, então é isso, colocar que estão todos trabalhando muito abaixo do que deveriam em relação ao numérico, ao mesmo tempo, sem estrutura de apoio nenhuma, faz secretariado, faz tudo, que obviamente faz com que você não consiga dedicar o tempo ideal para a realização da atividade fim, que é o monitoramento, fiscalização, e, além de tudo, a gente está aí sofrendo um impacto grande de uma política muito interventiva em relação aos mecanismos por parte dos governos estaduais e, principalmente, a partir da presença das famílias, quem deram famílias, um sonho, das agências policiais. Eu acho que é basicamente isso, e a principal recomendação hoje é reformar o que a gente tem hoje para que se adapte tanto à resolução do Comitê Nacional, quanto às nossas recomendações conjuntas sobre autonomia, e ao próprio PICAT, que, por sua vez, também teve todos esses apontamentos enfatizados pelo Subcomitê de Prevenção à Tortura quando ele veio ao Brasil em 2015 e, novamente, em 2022. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas presentes. quero aproveitar para fazer aqui oficialmente a minha despedida, agradecer a oportunidade desses três anos no Mecanismo. Foi um tempo de muita aprendizagem, de muita troca, de muita construção e tenho certeza que essa nova equipe que chega traz um fôlego e também novas ideias para que o Mecanismo continue se repensando, porque as múltiplas violências e torturas também estão se multiplicando e é importante que a gente chegue aí com o novo fôlego para atuar. Então, sejam bem-vindos, Erivelto, Anny e Vanessa, que eu acho que já não está mais aqui. A gente ainda vai trocar um pouquinho antes da saída oficial, mas queria deixar aqui publicamente a minha despedida e meu agradecimento. Eu vou falar um pouco sobre os grupos interinstitucionais que o Mecanismo faz parte e a importância deles no ano de 2023. A gente fez parte e eu gostaria aqui de ler e deixar nosso agradecimento para esses grupos, que é o Grupo de Trabalho Mulheres e Meninas em Privação de Liberdade, o Grupo de Trabalho Socioeducativo, o Grupo de Trabalho Óbitos no Sistema Prisional, o Grupo de Trabalho Saúde Mental no Sistema Prisional, o Grupo de Trabalho Interinstitucional de Defesa da Cidadania, o Grupo Condutor do PNASP, a Articulação de Olho na Alerje e o Grupo de Trabalho de Comunidade Terapêutica. Além da nossa participação, claro, ao longo do ano em cursos de formação, cursos de formação da própria equipe e de formação externa, que também inclui a participação de ex-membros. No ano de 2023, nós tivemos a grata presença de alguns ex-membros fazendo essa formação do mecanismo e a inserção nas mídias e em eventos. Em 2023, a gente teve alguns casos emblemáticos em que a gente precisou estar próximo da imprensa para que esses casos se tornassem públicos e para ajudar os familiares. Também tivemos, muito importante, o projeto de 12 anos de mecanismo junto ao fundo OPCAT, que todos aqui participaram e que teve como efetivação o nosso livro, que foi distribuído no ano passado e que também ao longo dos nossos encontros a gente tem levado a diversos espaços e que fala sobre as nossas recomendações. E aí, esses grupos institucionais que eu relatei aqui no ano de 2023, porque alguns outros são pontuais e ao longo desses 13 anos de mecanismo a gente participa efetivamente, alguns acabam, mas esses foram do ano de 2023. o mecanismo desde sua criação percebe a importância das articulações institucionais como parte importante do nosso trabalho, além da troca de vivência com vários atores importantes na prevenção e combate à tortura, seja no Rio de Janeiro, seja no Brasil ou seja também de maneira internacional. A Carol, esse ano, por exemplo, esteve na Costa Rica encontrando outros mecanismos de outros países para uma troca e para uma construção. Inclusive, no dia de hoje, essa articulação compôs um documento que já está disponível lá no nosso Instagram. E essa importância desses grupos interinstitucionais tem para uma discussão sobre os temas abordados no mecanismo, mas também para a criação de fluxos e de implementação de políticas públicas. Acho que gostaria aqui de ressaltar, não deixando de falar sobre os outros que também são muito importantes, mas do fluxo criado pelo GT de Mulheres e Meninas e que é um fluxo criado e implementado junto a CEAP e a OMP, com muita resistência, mas que a gente já consegue ver efetivamente a implementação e como isso tem sido bom para as mulheres gestantes. Hoje a gente já consegue ver algumas mulheres saindo, não mais na viatura, mas na ambulância. então, isso é uma vitória desse GT, dessa construção, que é um GT construído pelo comitê, das mulheres do comitê, mas também do mecanismo, inclusive na pessoa da Natália, que vem nessa briga há muitos anos, e que a gente consegue ver efetivamente essa implementação. Então, os nossos grupos interinstitucionais, o próprio PNASP também, que era uma luta de um ex-perito do Alexandre, que a gente seguiu tocando, principalmente eu e o Lucas, nesses últimos anos desde a saída do Alexandre, e que a gente consegue ver a implementação real do PNASP, inclusive nas nossas visitas. É muito importante e uma grata surpresa para a gente ver tudo aquilo que a gente batalhou por anos, o Alexandre batalhou por anos, estar sendo implementado realmente. E aí também, a partir disso, as nossas cobranças por termos estado efetivamente nessa construção. Então, a gente gostaria aqui de publicamente deixar nosso agradecimento a todos esses grupos dos quais a gente compõe e faz parte, e que a gente siga compartilhando, construindo, pensando fluxos e também na nossa incidência em políticas públicas de prevenção e combate à tortura. Obrigada. Boa tarde, gente. Dando continuidade, vou falar um pouco sobre as visitas, que é uma das nossas atribuições principais, mas explicando. A gente faz, no início do ano, um planejamento com algumas visitas já pensadas a serem feitas, realizadas, levando em consideração algumas unidades que o mecanismo nunca foi nesses dois anos, outras também em relação ao perfil da unidade, dependendo das denúncias que a gente recebe. E também tentando equalizar, de alguma forma, os tipos de locais. Então, o hospital psiquiátrico, o prisional, o socioeducativo, abrigos, todos esses que estão no nosso escopo de trabalho. Mas, assim, é importante deixar aqui registrado também que a gente altera muitas vezes esse planejamento, e isso é algo que já foi dito, acho que é importante a gente colocar aqui. nós somos um órgão que também recebe muitas denúncias de violações, de tortura em si, então, nós temos que também estar abertos a, de alguma forma, mudar, alterar as nossas visitas já planejadas, lembrando que são todas elas feitas sem aviso prévio, então, também, a gente altera essas visitas de acordo com as denúncias que nós recebemos. Mas, sendo bem breve, eu vou falar aqui as visitas que nós fizemos no ano de 2023. A penitenciária Laércio Pelegrino, que é o B1, presidiu de segurança máxima, nós fomos três vezes no ano passado, nós fomos em 5 de janeiro, 25 de maio e 21 de setembro ao Laércio Pelegrino. Nós fomos na penitenciária Lemos Brito em 2 de fevereiro, a partir também de uma denúncia de uma situação, Criar de Bom Sucesso em 14 de fevereiro e, nesse mesmo dia, no Criar de Galeão. Fomos também na cadeia pública Crispim Ventino, um perfil de idosos, em 8 de março. Escola João Luiz Alves, a JLA, é uma unidade sócio-educativa, nós fomos em 13 de abril do ano passado. Também estivemos no Instituto Penal Coronel Francisco Espargoli, também uma unidade de idosos em 21 de março. Penitenciária Talavera Bruce, estivemos no dia 4 de abril, que é uma unidade feminina. Estivemos uma vez só, mas também é uma unidade que acaba tendo um monitoramento mais permanente por conta do perfil, assim como é o B1. Centro de Sócio-Educação Irmã Assunção Lagândara, Ústara, é o Censo Volta Redonda, nós fomos em 11 de abril do ano passado, juntamente com a Defensoria Pública do Estado, inclusive. Fomos no Jorge Santana, cadeia pública Jorge Santana, em 20 de abril e também em 18 de outubro, fomos em duas datas no Jorge Santana. Hospital Penal Psiquiátrico Roberto Medeiros, em 2 de maio. Instituto Penal Santo Expedito, em 15 e 20 de junho, que hoje é Dolores, o nome mudou desde que a gente foi daquela vez. Centro de Sócio-Educação Professora Marlene Henrique Alves, nós fomos no Sense Campus em 16 de maio, que não foi uma visita completa, como a gente costuma dizer, mas é uma visita que nós estamos tentando dar um retorno. De 22 a 26 de maio, nós recebemos, em 2023, a missão do Nacional, do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Então, dentro dessa data, nós fomos a algumas unidades, junto com o Mecanismo Nacional, de acordo com uma... avaliação conjunta. Antes do Mecanismo vir, a gente fez uma avaliação conjunta para quais unidades seriam visitadas. Dentro dessa data, também estivemos no Sense Dom Bosco, por motivos de força maior, 24 de maio. Junto com a missão, nós nos dividimos. Em alguns momentos, é necessário a gente se dividir enquanto equipe para as visitas, mas não é uma coisa comum. Fomos no Frederico Marques, que é a porta de entrada, 28 de junho, 6 de julho e 7 de dezembro. A porta de entrada também tem sido uma unidade que a gente vai com bastante frequência, infelizmente, por conta das denúncias e situações, inclusive, de óbitos do ano passado, que ocorreram no ano passado. Cadeia Pública Juíza Patrícia Scioli, fomos em 10 de agosto. Centro de Socioeducação, o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, o PAC GC, fomos em 21 de setembro. Já tínhamos ido em 22 também. Penitenciária Alfredo Tranjan, fomos só dia 25 de outubro, mas parece que fomos até mais de uma vez. Parece que a gente foi várias vezes. E, de fato, o Alfredo Tranjan foi o último à nossa visita do ano passado. Então, em relação às visitas, a gente tem como essa missão, como um entendimento de que também as próprias visitas são uma ação de prevenção da tortura em si. A gente entende as visitas e as fiscalizações como uma ação de prevenção. Falamos isso nos espaços. Nós somos um mecanismo de prevenção e combate à tortura, mas a prevenção muitas vezes fica menos colocada. Mas isso é uma questão que é importante trazer também aqui. tentando ser breve, vamos seguir. Posso continuar, gente? A partir disso que a Carol trouxe, de todas as visitas, nós fizemos, para vocês que tiverem acesso ao relatório anual, que vai ser liberado até o final dessa semana no site oficial do mecanismo, lá tem todos os resumos, uns resumos das situações mais importantes que foram presenciadas e vistas dentro dessas visitas. Só que também tem uma menção ao relatório dessas visitas que também será publicado até o final dessa semana. Os relatórios dessas visitas que também serão disponibilizados no site até o final dessa semana. E dentro de alguma forma de tudo isso que aconteceu, eu estava conversando com a Eliane que parece um filme de, enfim, terror, de 2023. Foram tantas, muitas, tantas emoções mesmo. Algumas coisas é importante de serem colocadas, daquilo que foi vivenciado, de alguns, talvez, progressos, mas de outros tantos que precisamos estar atentos para os próximos anos e que, de alguma forma, mereceram uma atenção maior de nossa neste ano que passou. Com relação ao sistema prisional, nós percebemos alguns avanços, como a Joyce já trouxe, sobre o fluxo de mulheres grávidas no sistema, elas finalmente tendo a possibilidade de serem transportadas por ambulância neste momento. Olha só que avanço. Olha do que nós estamos falando. Olha do que nós estamos falando como um avanço. Algo que deveria ser o mínimo, mas é disso que a gente está falando, disso que a gente está se tratando. A partir de todo o esforço de articulação interinstitucional, a gente está falando também, finalmente, das equipes primárias prisionais que já, no ano de 2022, a gente conseguiu perceber que elas estavam em todas as unidades, só que, então, a gente começou a perceber que há uma ligeira melhora em determinadas unidades prisionais, justamente porque nós estamos percebendo que estamos recebendo um pouco menos de... não são denúncias, mas de um pouco menos de demandas com relação à saúde. A saúde, ela tem nos demandas... A saúde no sistema prisional, dentro, as pessoas privadas de liberdade em situação de privação, elas estão demandando de nós menos a saúde, e aí a gente está entendendo que é um avanço em função da política nacional de atenção à saúde prisional. É lógico que isso é uma olhadela a partir dessas unidades prisionais que nós visitamos, que são menos do que 10% de todo o sistema do Estado do Rio de Janeiro, e ainda muito concentrado na cidade do Rio de Janeiro. Nós ainda não tivemos tanta oportunidade de ir para fora da cidade, ir para outros lugares do Estado para perceber se, efetivamente, a saúde tem melhorado da forma como nós temos percebido aqui dentro dessa articulação. Apesar disso, o que nós percebemos também, como foi relatado pela Carol, um foco nosso de 2023 foi o B1, justamente porque, pela primeira experiência que o mecanismo teve, no começo do ano, quando mulheres adentraram ao B1 pela primeira vez, e nós tivemos a noção daquilo que era a partir de uma fala institucional dizendo que aquela unidade é definitivamente para quebrar o preso. Então, nós entendemos que aquela unidade era uma unidade que deveria ser mais olhada pelo mecanismo e pelo sistema como um todo. Então, por isso, nós repetimos essa visita algumas vezes, o que, de alguma forma, nós não temos visto melhora dentro do B1, necessariamente. O sistema não tem melhorado. Na verdade, nós cada vez mais percebemos que não há critérios claros e específicos para direcionamento das pessoas para a unidade de segurança máxima. Tudo isso está a cargo de uma administração penitenciária que não diz os seus critérios e colocando as pessoas em regime disciplinar diferenciado, mesmo que elas não estejam a partir de uma ação judicial. Elas estão lá dentro de um regime oficioso de conduto. Um regime oficioso de... Enfim, de... Um regime oficioso. Pronto. Não preciso inventar mais. É isso. Só um adendo a essa parte. Inclusive, a Defensoria Pública tem uma ação contra essa resolução que rege o B1. Então, já é uma resolução que é vista como ilegal pela Defensoria, que está atuando para que essa resolução caia. Fica aí. Vai que você fala mais coisas. Vai que vocês queiram falar mais coisas. Para além disso, a gente conseguiu perceber, dentro da articulação, o fluxo de óbitos, ele sendo restituído... Sendo restituída a perícia dentro do fluxo de óbitos. Então, a gente está falando de alguns avanços que são coisas muito óbvias, mas que a gente precisa considerar como um avanço dentro da perspectiva da prisão. E que é algo que é... Que coloca para a gente como que, de alguma forma, quando a gente fala de tortura, a gente fala também de uma certa normalização institucional das pessoas dentro daquele lugar, dentro daquela situação. Outro ponto que, como foi bem mencionado pela Carol, é a porta de entrada. A porta de entrada nós tivemos... Nós fomos a ela no meio do ano. Justamente, na verdade, há um ano atrás, especificamente há um ano atrás, nós estávamos fazendo a primeira ida ao Frederico Marx em 2023. E nós nos deparamos com umas situações diversas, horrorosas. E aí é muito daquilo que já foi falado pelo doutor André em função da audiência de custódia, mas também em função das condições desumanas e degradantes, em função da dificuldade daquelas pessoas que estão na porta de entrada de sair de lá, mesmo já tendo passado pela audiência de custódia, pessoas com mais de 45 dias dentro da porta de entrada, sem nenhum tipo de acesso à visita, enfim, todos os seus direitos sendo negados dentro da própria porta de entrada, com a mesma roupa do corpo desde que foi presa. Então, são situações que a porta de entrada nos apresentou que fez com que nós tivéssemos que ir lá novamente na semana seguinte e ir novamente no final do ano para entender se havia algum tipo de melhora a partir de uma visita provocada também pela ONU, pela presença da ONU aqui. Acho que vale ressaltar também que nessa primeira visita que aconteceu no dia 28 de junho, e que foi feita a partir da nossa visão de importância de estar lá por conta do 26 de junho de apoio à vítima de tortura, foi parte das ações dessa data que nos fizeram ir lá e que tem a ver diretamente com um dos nossos casos emblemáticos do relatório, que é o caso do Gerson que está no relatório e que a nossa segunda visita também parte muito por conta desse falecimento e da análise do que tinha acontecido naquela situação esse caso emblemático que está no nosso relatório anual também. Isso. Por fim, passando de um sistema, isso daí foi só o sistema prisional, resumindo muito aquilo que a gente presenciou no sistema prisional. Dentro do sistema socioeducativo, nós tivemos uma continuação da situação degradante do Caio Baixada, o Caio Baixada estava até na entrada do ano, a sua entrada estava paralisada. Nós presenciamos isso quando nós fomos até lá em função da missão do Nacional e reforçamos a necessidade do fechamento em função da localidade daquela unidade, porque aquela unidade não pode receber uma ambulância caso seja necessário, enfim, algo que nós presenciamos a necessidade na visita realizada em outubro de 2022. Continuou da mesma forma, não só continuou da mesma forma, como reabriu. Então, a situação do Caio Baixada tende a piorar em função daquilo que as próximas equipes e as próximas visitas dirão quando vocês forem ao Caio Baixada e entender o que está acontecendo naquele espaço. Outro espaço. Foram três situações específicas dentro do sistema sócio-educativo que nos chamaram a atenção. O outro foi Campos dos Goitacazes, onde nós tivemos que ir em função de uma denúncia e lá fizemos uma visita, como já foi falado, uma visita que não conseguiu ser completa, mas, de alguma forma, colheu muitas denúncias e situações que nós consideramos extremamente graves. E não só isso foram extremamente graves, mas também os encaminhamentos também são considerados muito graves. Isso porque houve uma deslegitimação frontal do Ministério Público da cidade, na verdade, do promotor da cidade às prerrogativas do mecanismo. Ele não aceitou nenhum tipo de denúncia que nós tivéssemos feito. Não só não aceitou, como, enfim, questionou quem éramos nós dentro das nossas atribuições. E disso, enfim, foi escalonando para outras instâncias e acabou não dando em nada. Ficou, por isso mesmo, esse tipo de posicionamento do sistema de justiça no papel do Ministério Público. Isso também virou uma outra visita que foi feita ao Dom Bosco e, de lá, nós tivemos uma continuação de um acompanhamento que nós estávamos já fazendo. tudo isso, gente, está sendo colocado de alguma forma resumida no relatório anual, mas vai ter os relatórios dessas visitas lá no site também para que vocês possam entender o tamanho do negócio. E, de lá, nós tivemos a presenciarmos diversas situações de violência e não só diversas situações de violência, mas algo que também nós comecemos a conectar entre as diversas unidades socioeducativas, que é a situação da saúde mental dos adolescentes dentro dos espaços. a saúde mental dos adolescentes tem aparecido como uma questão e uma questão muito grave em função da hipermedicalização e em função da falta de consideração por parte do Poder Judiciário sobre essas questões. O Poder Judiciário tem ignorado isso enquanto uma questão importante a ser levada seja dentro das questões, seja dentro da exclusão da medida ou dentro do próprio processo. Inclusive, nós presenciamos pessoas técnicas dizendo que é melhor não colocar isso porque certamente o Judiciário vai manter a medida em função disso, porque acha que fora é pior. Então, a gente tem um agravamento dentro dessa situação que precisa ser observada de uma maneira um pouco melhor. E, já que a gente está falando de saúde mental, as restrições de saúde mental, de alguma forma, o panorama dela é que dentro do ano passado, do começo do ano passado, saiu a resolução 487, onde, de alguma forma, impeliu o fechamento dos hospitais psiquiátricos, na verdade, foi no meio do ano passado, impeliu o fechamento dos hospitais psiquiátricos penais, e isso começou, de alguma maneira, a fazer uma organização entre as instituições para que esse fechamento acontecesse. E isso nós estamos vendo ainda hoje, então, a gente está entendendo ainda como está acontecendo. O Henrique Roxo começou, e no final do ano, inclusive, o Henrique Roxo foi determinado a não entrada de mais pessoas no Henrique Roxo, só que isso acabou não resolvendo o problema, porque as pessoas estão entrando agora pelo Roberto de Medeiros. Então, de alguma forma, é um problema que precisa ser resolvido e precisa ser colocado e pensado. é isso. Bom dia, gente. Diante de todas as coisas que foram faladas, agora a gente vai entrar nos casos emblemáticos, e, como a Valéria costuma falar, começando pelo sócio-educativo, porque a maioria das pessoas que dão entrada no sistema de privação de liberdade, muitas delas começam pelo sócio-educativo. Foi falado das visitas que foram feitas e o caso de Campos, que é um dos casos emblemáticos que está no relatório. Nós fomos para a visita e esse caso se tornou um caso emblemático por conta das denúncias que a gente recebeu e a gente atendeu esse caso. não só o adolescente, mas também a família do adolescente também teve o acompanhamento do mecanismo. E esse caso, felizmente, depois de sete meses, mais ou menos, a gente teve a extensão da medida do adolescente, passando pelo... após a porta de entrada que é o sócio-educativo, a gente tem a porta de entrada dos adultos, que é o Frederico Marques, que é onde dão entrada... É onde dão entrada a maioria das pessoas que são as pessoas adultas, privadas de liberdade ou custodiadas. o André falou um pouco sobre a porta de entrada, então eu não vou me estender muito, mas, infelizmente, a custódia, ao invés de cumprir o seu papel, que é de verificar a legalidade da prisão e se houve maus tratos e tortura, ela vem mantendo a prisão dessas pessoas e a de sua maioria as pessoas, que são as pessoas baleadas, e não só mantém a prisão, mas também tem toda uma trajetória de leva para a UPA, traz para a unidade, no final das contas, essas pessoas acabam sofrendo esse tipo de tortura não só na audiência de custódia, no transporte e a manutenção dessa tortura também nas unidades que depois vão sendo levadas. O caso que a Joyce mencionou, que é o caso do Joyce, foi identificado também na visita... Gerson, desculpa. O caso do Gerson, que a Joyce mencionou, foi o caso identificado através de uma visita e, no outro dia, a gente recebeu a advogada do Gerson, junto com o irmão do Gerson. A Comissão de Direitos Humanos da Légio recebeu e a comissão fez um contato com o mecanismo para que fosse atendido esse caso, e esse caso se tornou um caso que foi para a mídia, assim como a Joyce relatou. depois do caso do Gerson, a gente também cita um outro caso emblemático, que é o caso do Eduardo Cardoso, que também... Todos os casos que são trazidos para o mecanismo são casos muito difíceis, mas alguns chamam um pouco mais a nossa atenção. O caso do Eduardo é um jovem que... Uma pessoa LGBTQIA+, que teve uma complicação dentro da unidade Evaristo de Moraes e foi levada pelo SOI para a rede externa, que é a UPA da Zona Norte. O SOI simplesmente largou o Carlos Eduardo lá, o Carlos Eduardo veio a óbito, a CEAP não se pronunciou, não voltou, e a família só teve ciência do óbito do Eduardo Cardoso porque a assistente social da unidade da UPA fez a busca ativa e conseguiu o contato da família. Então, a família sequer sabia que ele tinha passado mal e que ele tinha sido levado para uma rede externa. Então, esses casos emblemáticos que a gente trouxe no relatório são alguns que a gente leva de mais extrema urgência, mas o mecanismo atende vários outros casos. A gente recebe muita demanda de atendimento individual e essas demandas que a gente recebe, a gente acaba encaminhando, a maioria deles, para a defensoria, que dá continuidade. Alguns casos desses foram casos que a gente atendeu tanto no Alfredo Tranjan quanto no Jorge Santana. Da visita que a gente fez do Alfredo Tranjan e do Jorge Santana, a gente tem a resolução 6 de 2020, que é do Jorge Santana, e também a resolução 53 de 2022, que é do Alfredo Tranjan, que se refere às pessoas que dão entrada no sistema Baleadas. É só uma explicação rápida. Essa resolução, as duas resoluções que ela comentou é porque a gente tem uma medida cautelar no sistema interamericano, que é quando acontece de você ter uma situação de grave risco e ameaça à integridade física. Então, existem duas medidas hoje de proteção, especialmente focadas em presos que foram baleados e presos que possuem deficiência. Eu queria só fazer uma menção à Deise. Eu queria fazer a menção à Deise, agradecer. Ela está aqui nesse momento. Infelizmente, não é um momento bom, porque a gente está falando das pessoas que são vítimas de tortura. Eu conheci a Deise muito antes de eu imaginar estar nesse lugar hoje. Mas, para mim, a Deise, para mim, é uma representação de uma familiar que traz, muito aguerrida, que traz a porta de entrada que é o socioeducativo como um lugar de extrema violência, de violação de direitos que os adolescentes sofrem. Então, como não falar de tortura sem citar o caso do filho da Deise? Eu nem sabia que ela ia estar aqui hoje, mas aproveitei e vi o livro. Deise, é muito gratificante saber que você continua na luta. É uma honra poder dividir esse espaço com você. E acho que você foi atendida pelo mecanismo na época que... Eu não sei por que eu não estava. Acho que você foi atendida pelo mecanismo na época que seu filho foi assassinado. E que bom que você segue nessa luta por memória, por justiça, por verdade das pessoas que seguem privadas de liberdade, tanto no socioeducativo como no sistema prisional e entre outros espaços de privação de liberdade. Obrigada. É isso, gente. Vocês podem aplaudir. Podem aplaudir. Aplausos. Para quem... E aí, para complementar isso que a Eliane trouxe, a Deise é escritora, ela tem os seus livros aqui publicados e vocês podem conhecer esse livro. Vou dar a palavra. Pode falar, Aideice. É, eu, hein? Eu fico até meio acanhada, né, gente? Logo eu, né? Muito obrigada. Porque é uma luta árdua e essa luta, ela continua. Eu não gostaria, como todos vocês, que isso continuasse. São 16 anos que eu venho lutando para que dentro do sistema socioeducativo não houvesse mais morte, não houvesse mais dores para as mães, mas, infelizmente, esse estado foi programado para isso, para nos torturar, para nos deixar mutilados. E outros casos surgiram após a morte do meu filho. E esse livro, eu retrato um pouco do que é as mortes invisíveis e silenciosas. É dentro do sistema socioeducativo, porque não é só a morte física. A morte psicológica, principalmente, faz parte da nossa vida. Porque nós mães vamos adoecendo a cada dia. Eu cheguei em uma fase de depressão muito grande dentro de casa, mas eu encontrei o caminho da luta para poder mostrar, não, aí existem outros Andreus, existem outras Deises que não podem ficar no anonimato, porque são vidas que são arrancadas de formas violentas. Eu não queria estar aqui, não queria ter conhecido ninguém da forma que eu conheci. Porque eu queria estar com o meu filho. E, para mim, esses dias têm sido... Hoje eu não estou nem conseguindo falar muito, porque a dor da saudade é muito grande. São 16 anos que parece que foi ontem. E o Estado me tirou o bem maior da minha vida. Eu sinto falta do beijo do meu filho. Eu sinto falta do abraço do meu filho. Eu sinto falta dele olhar para mim e me chamar de mãe. Então, foi corrido esse livro, porque eu falei assim, o corpo nosso começa a emitir sinais. E eu falei, eu preciso, pelo menos, lançar uma parte do livro para poder ficar um legado. Porque a história desses meninos, não somente do Andreu, mas dos meninos de Goiás, que morreram carbonizados, eu tento fazer a junção desses crimes bárbaros do Estado, porque, para poder mostrar que não é um fato isolado, é um fato que vem acontecendo no Rio e fora do Rio, porque são filhos de mulheres pretas. São meninos que são da periferia, são meninos da favela, que não têm o direito à vida, porque o Estado viola o artigo 227, viola o artigo 5º da Constituição Federal, viola a Lei 8.069, de 1990. Eu sou conhecida como 10 ECA hoje, por causa do ECA. Acrescentei o E e o C e o A no meu nome, simplesmente para poder mostrar como o ECA é, como o Estado faz. Então, aqui também, nesse livro, quem puder contribuir, é para poder ajudar no custo de passagem, para poder ajudar na nossa luta. Eu falo também do caso do Jeremias, de um menino de 13 anos, que morreu na Maré, e como essa mídia tenta invisibilizar esses casos, silenciar a voz da Dona Vânia, é um absurdo. Uma mulher que perdeu o filho com 13 anos, com um tiro nas costas, a qual o coração dele saiu para fora, e o tiro de fuzil ainda bateu num posto. O ato do Jeremias, o último ato dele, foi um ato religioso, ele caminhando para poder ensaiar um louvor na igreja dele. E, assim como o Jeremias, assim como o Maico, até hoje o Maico fez parte do meu TCC, eu procuro saber, eu estudo para poder saber qual foi a lacuna, qual foi essa brecha que o judiciário entrou para poder arquivar o inquérito do Maico, uma criança de dois anos, que morre no alto de resistência, criminalizaram o Maico aos dois anos, e continuam criminalizando, quando vai ser extinto, um caso emblemático, é um caso que nós, população civil, não deveríamos deixar passar em branco. Nós temos que se movimentar e dizer para o Ministério Público, dizer para o judiciário que o Maico era uma criança de dois anos e que ele não foi morto no sistema socioeducativo sob a tutela do Estado, como o meu filho foi. O caso do Andréu, como a Liane até falou aqui, ele estava no braço do Estado. Se eu, como mãe, tivesse quebrado um braço, tivesse quebrado uma perna do Andréu, eu estava presa. Eu tinha sido condenada. Mas, infelizmente, isso não aconteceu, porque, quando o Estado é o criminoso, quando o Estado comece essa violação ao corporativismo, e esse corporativismo impede de nós avançarmos, e nós temos que dar um basta. Eu peço desculpa, porque eu estou muito emotiva hoje, porque ontem eu acordei com muita saudade, muita saudade do meu filho. Vocês não têm noção, eu fico imaginando o Zé. Se vocês se colocarem, se fosse o filho de vocês, se fosse um sobrinho, se fosse um parente, a morte não é o fim, mas é o começo de uma grande luta. acho que, com a fala da Deise, nós também encerramos o nosso evento, nós queremos agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, nós estamos disponíveis para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento também. Está bom, gente? Muito obrigado, gente. Até mais. Vamos tirar uma foto. Tchau. 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 Tchau.